Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Dessa vez tenho o prazer de receber aqui o Guilherme Freire para conversar sobre monarquia e formação de um líder, formação de lideranças. Antes de iniciarmos nossa conversa, vamos para os patrocinadores. Então, se você quiser aprender como estudar, temos aí o método LER. Você que ainda não sabe inglês está perdendo tempo, faça logo o curso Bill Wey de Idiomas do Jonas Bressan. Também temos a Escola da Verdade Histórica, que busca resgatar os fatos como realmente aconteceram e não como são imaginados por marxistas. E também, você cansou do Brasil, quer tirar o dinheiro do real, proteger seu capital, investir em moeda forte, eu recomendo a Guardian Trust Capital. Eles são especialistas em abrir trusts, que hoje em dia é muito mais fácil do que era no passado, não precisam de valores tão elevados. Então, recomendo bastante a Guardian Trust Capital. Então, obrigado, Guilherme, seja bem-vindo a ir para uma conversa. Se você quiser, pode se apresentar para quem ainda não te conhece, mas acho que no meu canal, acho que todo mundo deve te conhecer. Bacana. Bom, meu nome é Guilherme Freire, eu sou professor de filosofia. Eu tenho quatro crianças maravilhosas, eu atuei já no governo, fui diretor de startup, trabalhei em uma série de iniciativas, eu tenho uma empresa de formação, tenho duas empresas, uma de curso online, que o maior curso hoje é o Filosofia do Zero, que é um curso para método pedagógico, para quem está começando na filosofia. Então, nós temos uma comunidade com milhares de alunos muito engajados, que estão lendo os clássicos, lendo os diálogos de Platão agora, que é bem bacana. Tenho uma empresa também de formação de empresários, chamada Em Busca da Verdade, que é uma iniciativa que me alegra bastante, porque a formação de líderes é uma das partes mais importantes do país. E sou, no geral, um apaixonado por história, por filosofia política, por uma série de temas, mas todas as minhas atividades orbitam em volta, do ensino da educação clássica e da filosofia em geral. Ótimo, muito bom. Então, vamos aqui seguir a nossa pauta. O que é a monarquia? Como funciona? E por que você defende tanto esse modelo de governo? Então, quando nós lemos a filosofia de Aristóteles, nós percebemos que não tem muitas formas de governo, na verdade, possíveis em certa medida, porque a Aristóteles explica de uma maneira muito boa o seguinte. Quando nós olhamos a diferença entre as plantas e os animais, as primeiras plantas já são diferentes dos seres não vivos, porque as plantas têm princípios de automovência. Então, nós percebemos que as plantas respiram, no sentido... Hoje nós usamos o termo fotossíntese, mas o fato é que elas têm princípios próprios, elas são vivas. Mas existe uma diferença qualitativa dos animais para as plantas, que os animais têm uma capacidade dos sentidos. Então, eles conseguem perceber o mundo a partir dos sentidos, e isso gera para eles paixões. Essas paixões, elas se manifestam, às vezes, como atração, repulsa, são várias... Então, eu teria que entrar em uma especificação disso. Mas, independente, o ponto é que, a partir do momento que os animais, entre o instinto dos animais e as paixões que eles têm, eles vão agir mais ou menos determinados daquele modo. No entanto, existe uma diferença qualitativa dos homens para os animais, duas diferenças maiores. Uma, os homens não são determinados pelas suas paixões, eles conseguem ordenar suas paixões em direção ao bem. Quando os homens adquirem capacidades, quando eles envolvem hábitos que direcionam os homens para o bem, ali eles têm virtudes. Os homens, claro, também podem criar hábitos desordenados, que são vícios. Então, eles são capazes de vícios maiores que os animais, no entanto, eles são capazes de virtudes. Se um leão devora uma zebra, eu não falo que o leão foi imoral devorar a zebra, simplesmente não se aplica e não tem essa discussão. Então, o primeiro grande drama dos homens é como ordenar suas paixões, como ser senhor de si mesmo. Aristóteles faz muito essa contraposição do homem, que é escravo das suas paixões, em comparação com o homem que é senhor de si mesmo. E outra coisa que é própria dos animais, uma diferença qualitativa, é o logos. Logos, que é uma palavra grega que significa tanto palavra quanto razão. Os homens contemplam as ideias eternas, para usar o termo platônico, eles entendem verdades universais, eles são capazes de... Se eles não têm a percepção absoluta da realidade, como Deus tem, mas os homens são capazes de conhecer verdades universais. E eles têm uma linguagem infinitamente mais complexa do que os animais, porque eles expressam a apreensão que eles têm, do que eles só chamam das formas universais de geral. Então, essa dualidade, essa importância de busca da verdade e essa importância da busca das virtudes, constituem coisas que são próprias da natureza humana. Então, a sociedade humana se forma, hoje é uma ênfase exagerada, na figura do indivíduo, que é uma ênfase que vem desde, pelo menos, do período do Iluminismo, da Renascença, dependendo de como nós formos encarar, que é olhar a sociedade política a partir do indivíduo. Então, tem um conjunto de indivíduos e eles se congregam no Estado. Mas tem um problema... Veja, o indivíduo, em certa medida, é importantíssimo, porque eu estou aqui como indivíduo, eu ajo no mundo como indivíduo, minhas ações são individuais, mas o indivíduo não se perpetua na sociedade. Então, o homem é uma ameba, que sai uma outra ameba de mim, vai brotar aqui, os homens se juntam. E, para isso, tem que juntar os dois sexos para que eles possam ter filhos e continuar a sociedade. Por isso que Aristóteles fala que a base da comunidade política é a família, que é a união de homens e mulheres para a criação da próxima geração. E homens e mulheres criam seus filhos buscando o quê? Melhorar os hábitos, portanto virtudes, e buscando a verdade. Já a família já é uma comunidade que tem um certo tipo de governo, porque Aristóteles fala que a relação do pai em relação aos filhos é uma relação monárquica, que eles são como súditos dele, que nada mais quer dizer do que o pai governa os filhos e direciona eles, os filhos não participam. Se a família fosse uma democracia, a gente vai entrar nos tipos de governo... A minha casa já tem quatro, já era, entendeu? Eles vão votar, eu já perdi todas as votações, vai ter só açúcar, o piano acaba e a geometria não vai entrar na lista do dia. Então, Aristóteles fala também que a relação do homem com a mulher é uma relação política. O que ele quer dizer política, ele entende que o homem é o líder da casa, no entanto, ele entende que tem um alto grau de mediação do homem em relação à esposa e que isso, mais ou menos, é a forma como se governa uma família. Só que uma família sozinha não é o que ele chama de uma comunidade política perfeita. A família precisa se unir com outras. Por quê? Não porque a família não tem uma perfeição quando eu analiso ela enquanto família. Sem dúvida, ele não está desconsiderando isso. Ele só... O que ele está querendo dizer com isso é simplesmente que você precisa de várias famílias para sobreviverem. Elas não sobrevivem... Uma família não sobrevive isolada. Então, as famílias precisam se unir. Elas se unem para duas finalidades. Para uma finalidade imediata, que é a sobrevivência. que aí já aparece todo um tema da política que é segurança, alimentação, energia, coisas que fazem as famílias sobreviver. Se você pensa numa comunidade, chega um invasor e as famílias não conseguem se juntar para combater, para se unir, para se defender, já era. As pessoas são mortas e escravizadas, etc. Então, a primeira função é essa. Mas a segunda função é curiosa. Porque é próprio da natureza humana buscar a verdade e viver o bem. Portanto, a finalidade última da comunidade política não é simplesmente a sobrevivência, mas é a elevação da alma, que é o daimonia. Que é traduzido por felicidade, mas se nós olharmos literalmente daimon é o intermediário entre o céu e a terra e eu é bom. Então, eu daimonia significa uma boa intermediação entre o céu e a terra. Existe a ideia de uma intermediação entre os valores eternos e a vivência desses valores eternos aqui na terra. Portanto, ser uma pessoa de bom espírito ou, às vezes, chamado de bem-aventurança ou outras coisas, seria a finalidade da ética. Então, a plenitude da alma. Ele fala muito também de magnanimidade, megalopsique, que é até uma alma grande. Então, dado que a finalidade última da comunidade política é elevar a alma dos homens, é ter os homens com a alma elevada, eu preciso decidir quem vai governar as pessoas, porque vai ter uma liderança. Porque se eu juntar um conjunto de pessoas de qualquer tipo, qualquer natureza, vai ter uma liderança. Se eu jogar as pessoas numa ilha deserta, se eu tiver que carregar caixas, as pessoas começam a ter liderança e tal. Então, na hora de guiar as pessoas, quem deveria liderar? Bom, os homens maduros, fala Aristóteles, porque senão você vai ser liderado por homens imaturos. Aristóteles adora dar exemplos muito simples, para colocar... Que são, aliás, os que mais pegam. Os que mais pegam. O que é causa final? Ele fala, quando um homem anda, vai caminhar, ele caminha para ficar mais saudável. Isso é causa final. Então, ele dá exemplos bem simples. Então, quando você pensa em uma comunidade política, o homem maduro vai ter que governar. Quem é o homem maduro? O senhor das suas paixões, o que busca a verdade. Bom, dado isso, eu não tenho muitas opções. Então, primeiro, eu preciso ser governado por homens maduros. Tá bom. Então, quem que vai governar? Ele fala, ou uma pessoa vai governar, ou um conjunto de pessoas. Ou eu vou ter uma espécie de sistema de rankings de governo. Não tem... Não tem um quarto opção, entendeu? Ou são várias, ou é um conjunto, ou é uma. Quando uma pessoa governa, segundo aquilo que, posteriormente, vai ser melhor estabelecido como lei natural, é só que ele fala de uma justiça legal que tem conexão com isso, mas, em resumo, a lei natural compõe de maneira bem grosseira tudo o que direciona os homens em relação à elevação. Então, todo o conjunto das coisas que elevam os homens estão contidos na ideia de lei natural. Então, quando uma pessoa governa com responsabilidade pessoal, segundo a ordem da lei natural, como autores posteriores vão definir. Para usar um termo empresarial com skin in the game, tem responsabilidade pelo que ela faz, você tem uma monarquia. Quando você é governado por um conjunto de pessoas virtuosas que buscam essa excelência, que buscam a grandeza, você é governado por uma aristocracia, que nada mais é do que o governo dos melhores. Eu sempre falo nas aulas, não é a mesma coisa que franceses decadentes, liberais do século XVIII com peruca e dançando salto alto. Aristocracia, na verdade, nada mais é do que o governo dos melhores e o governo de excelência. E, se você tiver um sistema de rankings e a distribuição desses rankings na sociedade, você tem uma república. É uma politia que ele fala, na verdade, mas que a gente traduz para república. O que é curioso, porque se você pensar historicamente, as repúblicas, a maior parte delas eram governos meio militares. O exemplo mais notório é Roma, que era, no fundo, governo militar de rankings e você subindo no governo... Depois o tempo se transmutou para a democracia. Pois é, que seriam as formas corruptas de governo, porque Aristóteles fala o governo de uma pessoa que governa contra a ordem da justiça, contra a ordem das virtudes, é uma tirania. Um governo de um conjunto de pessoas que governam por interesse pessoal, contra a ordem da virtude, é a oligarquia. E o governo que todo mundo quer se governar, que todo mundo quer ter liberdade restrita, ou todo mundo quer simplesmente mandar sem ordem, ele chama de democracia. Então, democracia seria, na verdade, a república corrupta, oligarquia, uma aristocracia corrupta, e tirania, uma monarquia corrupta. O termo república também ficou prejudicado na Idade Média, porque Veneza era uma república e era uma aristocracia. Veneza era uma aristocracia e Veneza é um tipo de governo muito interessante porque é uma espécie de Estado. A aristocracia medieval é meio Estado-empresa também, que é muito curioso, porque o Estado era todo focado na atividade econômica. Então, é um exemplo fascinante, na verdade, de monarquia histórica. Minha família vem ali da região de Veneza, então tem uma apreço da terra de São Marcos, sabe, é sereníssima. Mas por isso, porque o que eles querem dizer por república não necessariamente contradiz a noção de aristocracia. Também tem um outro detalhe nessas formas de governo. Para todos os filósofos clássicos, São Tomás de maneira muito notória, mas para Aristóteles também, uma forma boa de governo puxa a outra. Um bom monarca, muitas vezes, quer se cercar de uma aristocracia e quer ter um sistema de distribuição de rankings. E um oligarca se legitima no poder com a fórmula política democrática e o tirano também é a mesma coisa. Eles se legitimam com a democracia e eles se cercam de oligarcas. Então, na verdade, quando nós olhamos a filosofia política de uma maneira um pouco mais detalhada, não é bem que uma monarquia do nada pode virar uma tirania. Não é bem isso que eles falam. Eles falam, na verdade, que um governo ruim puxa outro e um governo bom pode puxar outro. Tanto que São Tomás vai dizer de maneira muito interessante, essa ideia já está presente em alguma medida em Aristóteles, mas de maneira muito vaga, em alguma medida em Platão, no Leis, mas também de maneira muito vaga, que o melhor governo em São Tomás de maneira mais clara seria uma monarquia mista. O que ele quer dizer para uma monarquia mista? Você tem o rei, o rei se cerca de uma aristocracia de altíssimo nível e aí ele tem um modelo de distribuição de rankings que significavam, na versão mais tradicional, governo local. E, por governo local, isso quer dizer muito do governo feudal na história, que era basicamente a autonomia de comunidades orgânicas que iam se montando, que dentro dessa comunidade orgânica, por ver, você tem quase como uma mini... Quase não, você tem uma espécie de mini monarquia, você tem uma monarquia dentro da monarquia, em outras palavras, você tem um líder, esse líder representa aquela comuna, mantém os costumes daquela comunidade, mais ao mesmo tempo tem algum vínculo de lealdade perante o outro monarca maior. Então, no imaginário da ideia de preservação de república, por vezes, o que está se imaginando também são basicamente líderes locais. Varia de país para país, as experiências históricas são variadas, esse conceito aristotélico tomista, ele é muito universal, na verdade, ele se aplica, nós conseguimos usar ele como ferramenta de análise para uma série de coisas, mas, em resumo, o monarquia é o governo de uma pessoa que governa segundo a lei natural com responsabilidade pessoal. Isso é o conceito de monarquia. Teve gente que já veio me xingar, falando, você defende muito monarquia, mas qual é o conceito? Qual é o conceito? Cara, o conceito é esse, não tem muito como fugir, é o governo de uma pessoa segundo a lei natural. com responsabilidade, não tem o que fazer. Se não tem a responsabilidade, se não é segundo a lei natural, o governo tende a ser uma tirania, se é o governo de uma pessoa desse modo. Se não é o governo de uma pessoa, também não é monarquia, por mais que você chame. Então, por exemplo, hoje nós falamos que a Inglaterra é uma monarquia, mas há um seríssimo problema imaginar isso, porque do ponto de vista clássico, a rainha não manda. Se a rainha não manda, ou o rei, agora o Charles, que menos ainda, se a rainha Elizabeth II não mandava, dizer que o Charles manda ainda é pior. E se vier depois o... O William. É, o William, mas pior ainda se viesse o Harry, sabe? Aí mandaria num nível infinitamente menor. O Harry que está na Oprah, sei lá. Então, o problema dessa, de classificar a monarquia, a monarquia inglesa é que tem uma tradição. No entanto, essa tradição não condiz com a realidade. Como a pessoa não manda, bem observado. nós usamos o termo, mas o termo não significa muita coisa. Quem manda, na verdade, as pessoas podem até falar que é o parlamento, mas no fundo, a City of London, que é o distrito financeiro de Los Angeles, de Londres, que eu visitei agora recentemente, Que é regido por outras leis, até. Que é regido por outras leis e que não são... não tem accountability perante nada, é meio independente, quase como um supra-governo, por vezes, gere, na verdade, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, mesmo os bens, por exemplo, da monarquia inglesa são geridos por pessoas da City of London, não são geridos pelas próprias pessoas da monarquia inglesa. Então, isso tem que ser levado em consideração. Muito bom. Enquanto você toma o seu vinho e pega aí uma coisinha, eu vou fazer uma parte aqui. Então, o Guilherme comentou muito bem da relação entre família e monarquia. Eu gostaria de acrescentar aqui que historicamente na Grécia surgiu exatamente assim. Um conjunto de famílias na Grécia gerou uma frátria. Um conjunto de frátrias gerou uma tribo e um conjunto de tribos gerou uma cidade. Então, Atenas era um conjunto de tantas famílias que se reuniram, um conjunto de famílias em frátria. Se não me engano, na origem eram 12 frátrias. E depois, em Atenas, tinha três tribos. E essas três tribos, então, elegeram entre eles, não é que elegeram, é que surgiu o mais virtuoso e saiu o rei de Atenas. Curiosamente, em Roma, também foi meio análogo, também tinham três tribos. Então, essa ligação entre família e monarquia, além de ser uma coisa compreendida com maestria por Aristóteles, foi uma coisa que aconteceu na história. Nós vemos isso, a formação da cidade antiga, explicada magistralmente bem por Coulonge, demonstra isso. Família, frátria, tribo, cidade. Muito bom. Perfeito. E esse é um belíssimo livro, não é? Esse é um clássico. Sim. Nada a adicionar e eu acho que a pessoa aprende o conceito de monarquia muito vivendo em uma família. Porque não tem como a vivência familiar, a vivência monarca, assim, por excelência, o pai tem que bancar a casa e falar, vamos fazer dar certo essa casa a todo custo, ele tem que botar ordem na casa e ele tem que zelar pelo desenvolvimento dos filhos e não adianta. Tem que defender a família. E se ele for frouxo, não vai funcionar a casa e se ele for rígido demais, também vai ter um problema na família. Ele precisa ter uma benevolência perante as pessoas, da casa amar elas de maneira sincera, se entregar por elas e ao mesmo tempo manter a disciplina e a ordem na casa. Então, uma família funcional é uma grande escola de monarquia e eu acho que um dos motivos do porquê as pessoas não entendem essa forma de governo hoje é a desestruturação familiar. Hoje, 50% é uma situação triste, mas 50% das crianças no Brasil crescem os pais. Fora que tem toda uma visão de paternidade relapsa e tal do que entrou na cultura. Então, nós somos desacostumados por vezes na nossa experiência diária a enxergar o papel de uma figura paterna, de uma figura de liderança mais clara. E aí as pessoas têm uma dificuldade e elas tendem a associar. Claro, eu dou uma propaganda iluminista para isso, mas elas tendem a associar toda a monarquia à tirania imediatamente, que é simplesmente uma associação inadequada. Vamos agora para... Você comentou sobre descentralização e hierarquia de poder. Então, vamos comentar a hierarquia na Idade Média de... Aí você comentou sobre o duque, sobre os ducados, condados, baronias, etc. É que pensando de uma maneira muito simples, as pessoas... Quando você tem um reino maior ou uma organização maior, você precisa delegar poder, não tem como você governar. Essa é uma ideia, essa é uma pretensão que se criou agora na modernidade. A ideia, por exemplo, que Brasília vai governar a nuance do Brasil. Não tem como, porque você não conhece as pessoas... Eu trabalhei em Brasília, por exemplo, imagina. Você trabalhou no quê lá? Eu trabalhei na... Dentro da pasta da juventude, mas o meu projeto era desenvolvimento econômico. Todas as funções do governo que eu exerci eram desenvolvimento econômico, empreendedorismo, coordenação. Eu fui coordenador no Paraná, depois também de... Então, era um projeto de empreendedorismo que eu tinha, fundamentalmente. No Paraná, eu fui coordenador de planejamento. Então, aí eu vi várias coisas, mas a maior parte da minha vivência no Estado foi desenvolvimento econômico, setor desenvolvimento econômico. Embora fosse fora do setor próprio de desenvolvimento econômico, mas trabalhei com isso. E eu lembro que eu tive a... Eu fiquei muito pouco tempo em Brasília, depois eu fui para o Paraná, porque eu falei, cara, Brasília não tem condição. Fui embora em seis meses, então eu fiquei mero seis meses. Ajudei na missão Brumadinho, foi uma das experiências que eu tive, que foram reais, porque... Mas uma das coisas que me chocaram em Brasília foi que eu cheguei lá e falei, olha, isso aqui é totalmente artificial, não tem nenhuma conexão com a realidade das pessoas. então a ideia de que uma burocracia distante das pessoas consegue governá-las é uma ideia completamente insana. E, na verdade, a partir do momento que você tem um governo, você tem que delegar autoridade. Isso era... Todos os figuras, impérios que as pessoas imaginam funcionavam na base da delegação de autoridade. Alexandre, a primeira coisa que ele fazia era delegar a autoridade dos lugares que ele conquistava. Não tinha a menor condição de Alexandre sair conquistando outros lugares e ele mesmo governar os lugares pelos quais ele passou. Então, ele imediatamente, ou antes das conquistas, ele formava pessoas para cuidar dos lugares. Roma era assim também e assim por diante. Então, na Idade Média, se continua essa ideia. Então, você tem muito forte essa figura. Até, por exemplo, meu nome foi popularizado pelo nome de um paladino que era o Guilherme. Que era o Guilherme Geloni, Guilherme, às vezes chamado de Orange, que eram os paladinos de Carlos Magno. Então, esses paladinos de Carlos Magno, o Morro Palatino é um morro que tinha a sede do Império Romano por períodos do governo romano lá em Roma e, portanto, os protetores do Morro Palatino eram as pessoas que protegiam o imperador. Daí se cria, como todo imaginário medieval, era em alguma medida, bebia também do imaginário romano, especialmente da Antiguidade, tardia, se cresse a figura dos defensores. E Carlos Magno é acercado de várias pessoas. inclusive Guilherme era um santo, depois de lutar nas lutas de Carlos Magno, se aposentou e fundou um mosteiro numa cidade chamada Guilherme no Deserto. Então, o nome veio muito daí, o Guilherme conquistador, o nome dele, a moda veio de um paladino de Carlos Magno, que era Normando. Lembrando que William é Guilherme. É Guilherme, é Guilherme. exatamente. William é um derivado. Tem um... Na verdade, você vai descobrindo os nomes históricos. William the Conqueror, eles falam na Inglaterra, mas na verdade o nome dele era Guilherme. E aí, em alemão, vira Wilhelm e daí os ingleses se chamaram de William. Mas o nome dele é Guilherme. Não como se escreve em francês, um pouquinho diferente, mas é independente. Vai variando, mas todos orbitam em volta dos mesmos nomes. E assim como o Tiago vira James, entendeu? E assim vai. mas é interessante porque esses paladinos do Carlos Magno, no fundo, o que? Carlos Magno tinha um reino de grandes conquistas e ele botava pessoas para cuidarem dos territórios que ele ia conquistando, inclusive. Inclusive, se formando novos líderes porque tinha, claro, toda uma liderança orgânica de tradição que vinha da lei dos francos. Mas a partir do momento que agora você conquistou a Saxônia, conquistou outros lugares, o que acontece agora? Bom, o que acontece agora é que esses grandes homens que lutaram na batalha, eles se comprometem a proteger esse lugar. Então, eles são, de alguma maneira, líderes dessa comunidade, só que eles lutam e sacrificam pela comunidade e eles são, têm uma autoridade local. Mas qual é o vínculo, então, dele com o imperador? Bom, eles têm lealdade perante o imperador. Para nós, essa ideia do cara ser subordinado por lealdade já é fora do nosso imaginário. Nós não temos essa cultura em nenhum nível. Infelizmente, né? Esse vínculo de lealdade significa que o imperador não fica necessariamente governando a minúncia do lugar. No entanto, na hora que o imperador precisa dessas pessoas que são líderes dessa comunidade, ele vai chamá-los e essas pessoas vão atuar, vão lutar ao seu lado. Então, isso é belo. Quando funcionou esse modelo, funcionou durante uma boa parte da Idade Média em vários aspectos, é belíssimo. Tem a história, por exemplo, de Alfredo o Grande, que foi um dos unificadores da Inglaterra e Alfredo unificou quase todos os reinos da Inglaterra. Depois, na época do Eiffelstam, isso foi consolidado de uma maneira mais direta. Mas, no fundo, era isso. Ele uniu várias pessoas diferentes. Tinha bretões, tinha romanos e tal. E os antigos reinos tinham lealdade perante ele, agora que ele unificou os reinos e continuou os governos locais. Então, a ideia do governo local é belíssima. Talvez em nenhum lugar tenha sido tão bem executado e tão bela quanto em Portugal. Portugal tem uma das tradições de governo local mais lindas do mundo. Só um parêntese. Por isso que eu trouxe aqui um vinho português e aí tem uma torre que remete à nobreza. Então, nada como um vinho português para acompanhar, para falarmos da monarquia portuguesa. Então, vamos lá. Maravilhoso. Porque Portugal, por exemplo, o Brasil, quase ninguém sabe disso, o Brasil foi fundado como uma monarquia municipalista. As decisões eram tomadas no nível local. A javista São Vicente. Claro. Sempre você ia, tinha um nobre local. Esse nobre local era a referência das pessoas, a família dele, todas as outras pessoas e as decisões eram tomadas ali. O governo português não se metia. Eu sempre usava metáfora. Existe uma fama, você já deve ter recebido perguntas, acusando Portugal de ser muito centralizador. Pode tomar, acusando Portugal de ser muito centralizador. Quando eu já ouvi muitos desses questionamentos, isso daqui é uma coisa que é completamente falsa, completamente avessa a realidade. Só imaginar o tamanho do Brasil, como é que o rei lá em Portugal vai mandar o que acontecia num lugar longínquo no Brasil. É surreal. É surreal. É uma coisa completamente delirante acusar Portugal de ser um reino centralizador. Não tinha nem como. O problema, pega, por exemplo, a Suécia, em comparação. A Suécia tinha recrutamento militar usando as igrejas a mando do Estado. Isso em Portugal era inimaginável. Isso era impossível. Imagina, um dos fatores de sucesso militar da Suécia era esse. Os caras chegavam, Gustavo Zadolfo, os outros líderes da Suécia, o cara chegava na igreja, pegava os paroquianos, transformava alistamento militar, os caras faziam fila ali mesmo e despachava os caras de um barco para lutar. Isso funciona também, esse modelo, porque a Suécia é minúscula. Não só a maior parte, a população é totalmente concentrada, uma área minúscula. Então o governo conseguia controlar todo mundo, isso até hoje existe, consegue ser um governo centralizador por isso. Em Portugal isso é impossível, porque tem portugueses morando na China, tem portugueses ao redor de toda a África, tem portugueses no Japão e o Brasil é um continente inteiro, então não tinha a menor condição de fazer isso. Então o modelo encontrado era um modelo de bastante confiança, que às vezes era abusado, na verdade o problema que dava era o oposto. Claro. A reclamação dos jesuítas era que os portugueses por vezes não seguiam autoridade, eu fazia as coisas a revelia da autoridade. No entanto, esse modelo foi o que permitiu a construção desse país continental que é o Brasil a partir de um lugar tão pequeno quanto Portugal. E nós viemos visitando o norte de Portugal, que a minha família veio de lá, inclusive. Poxa, eu falei com várias pessoas da nobreza portuguesa, visitei aquela região do Douro, conversei com as pessoas, fiz um tour de palestra lá em Portugal. Nós vemos essa tradição presente até hoje. Até hoje os portugueses têm, apesar de ter sido oficialmente suprimida, até hoje eles têm muito orgulho dessas comunidades locais, desse governo local. É que no Portugal, pós-Pombal, as coisas foram dissolvidas. Então o Pombal, na verdade, tem introduzido de maneira muito forte. já tinha tido experiências um pouco mais centralizadoras em comparação com os anteriores. Por exemplo, João V, o reino dele era mais centralizador que os anteriores. Mas nada se compara a Portugal de Pombal, que aí introduz uma burocracia, que aí introduz mecanismos de controle, que aí cria essa cultura de cartório, a origem, o primitivo dessa cultura de cartório. E aí a população começa a ser controlada e o governo centralizador se institui. Mas isso, o Brasil já tinha duzentos e tantos anos quando isso foi se aplicado aqui. Só um parêntese aqui para ilustrar a diferença entre a Suécia e Portugal. Eu me lembrei do caso lá. Em Portugal, pode tomar o vinho, fique à vontade. Em Portugal, os mosteiros, aliás, como vários locais, Império Sacro-Romano-Germânico, França, Península Itália, que eles eram feudos semi-autônomos. Aí variava muito também. Mas se um bandido fosse procurado em Portugal, entrasse num mosteiro, a polícia ou os nobres não poderiam entrar num mosteiro para capturar esse bandido. Só poderiam entrar num mosteiro com a autorização do abade. Imagina só se tivesse algum nobre a ousadia de chegar numa paróquia e sair convocando homens para a guerra, como acontece na Suécia. Completamente oposta à visão. Sim. Então, essa... E essa... Esses rankings de nobreza tradicionalmente eram chamados... Era a nobreza da espada, que eram pessoas que foram obtendo essas... Por conquista, por batalhas. A nobreza brasileira foi gerada assim, tanto a Vicentina quanto a Pernambucana veio de pessoas que assumiram a bronca. Não tem muita... Não tem muito segredo. Por exemplo, a minha família fez parte da nobreza pernambucana. Mas o que era isso? O cara saiu lá do norte de Portugal e falou, bicho, é o seguinte, tem ali um pedaço de terra, você vai ter que cuidar dele, boa sorte, entendeu? Sobreviva. Sobreviva. Se vier um invasor, você vai ter que defender. Você que vai defender, a gente não vai mandar apoio, entendeu? Portugal vagamente interferia quando era uma potência estrangeira e sim, quando não era... Às vezes, mesmo quando era, entendeu? Benção, boa sorte. Pensando que duas das batalhas mais épicas do Brasil, tanto a Batalha das Canoas quanto a Batalha de Guararapes foram contra potências estrangeiras e basicamente quem lutou era quem estava aqui. inclusive a população indígena lutou em ambas e lutaram pelo Brasil e pelo catolicismo. Mas vejam que a... Falava assim, cara, você vai lá, Benção sobrevive no barco, chega lá, assume a terra e toca o negócio. Quer dizer, é uma... O cara virava nobre pela audácia em grande parte do empreendimento, sabe? É uma... Pelas lutas, pela audácia do empreendimento. Então, muitos dos nobres que foram feitos da nobreza brasileira não eram necessariamente nobres em Portugal, se tornaram a chegar aqui. Historicamente, aconteceu em vários lugares também. Era isso que lutou. Quem vai cuidar dos lugares? Quem vai ser distribuído? Então, a nobreza... Henrique Dias é um exemplo. Se tornou nobre lutando na expulsão dos holandeses. Lutando na expulsão dos holandeses. Então, há uma tradição... Essa tradição de nobreza da espada foi muito o que construiu a Europa. E aí, quando nós falamos de monarquia, todos os grandes países do mundo foram construídos como monarquias. Ao longo da história, a forma de governo predominante da história é a monarquia. E de todos os países, inclusive os Estados Unidos, porque os Estados Unidos durante 200 anos eram uma monarquia. Aí depois, houve a proclamação da república, que também não é do jeito que as pessoas imaginam, porque eram basicamente os fazendeiros armados que mandavam no país. Era outra... A ideia de que todo mundo votava nos Estados Unidos, na origem do país, ela é insana, não faz o menor sentido, não é real, só se você ler o negócio. Mas mesmo assim, ele proclama a república, mas quem forjou o país foi a Inglaterra. Claro. Inclusive, o que os Estados Unidos se orgulham hoje de ter os Estados muito independentes, e de fato, essa é uma das características excelentes que no Brasil, infelizmente, Getúlio Vargas acabou, é herança inglesa. Claro. Porque os ingleses estabeleceram colônias que reportavam elas de forma independente para a Inglaterra, com até status e administrações separadas. E os Estados Unidos adotou essa visão. Na linguagem atual, as pessoas imaginam que feudalismo e federalismo são coisas totalmente distintas. Mas, na verdade, se você ler um Hamilton da vida, está absolutamente claro para ele que o federalismo nada mais era com a continuidade do modelo feudal britânico. Isso é claríssimo. Tanto que normalmente... É observado. Isso mesmo. Tanto que na cabeça do Hamilton, na verdade, o Washington teria que ser como uma espécie de rei do país. Essa era a ideia, que o Washington não quis. Ele teve uma certa aura de rei, porque ele foi o nome mais... Ele foi o nome natural que surgiu para ser presidente. Inclusive, queriam que ele se candidatasse num terceiro mandato e ele não quis. Então, ele ficou como, entre aspas, uma espécie de rei. Tem muitas coisas interessantes desse período da história americana. O Washington é um anglicano de origem, que já é diferente do que muitas pessoas imaginam, diferente da maior parte das pessoas que estavam fazendo a revolução. Ele era um maçom e ele tem cartas em que tem uma infiltração dentro da lógica maçônica dele. Isso é ele falando. Tem as cartas. Dos Illuminati. Escreve isso. Então, aqui tem esse Illuminati que tem um culto luciferino. Ele fala de luciferino? Ele fala. Fala um negocinho. E aí ele fala, cara, então isso aqui é estranho. Então, o Washington recusa isso. E tem uma aproximação. Quase ninguém explora. Esse tema sumiu da história americana. Simplesmente, ele é ignorado tremendamente. Por quê? Há uma aproximação muito forte do Washington com os jesuítas. Inclusive, Pio VII, que é o mesmo Papa da época de Napoleão, fomentou bastante a presença jesuíta nos Estados Unidos. Existe pelo menos um relato dos jesuítas no leito de morte do Washington, que é uma coisa... Eu ouvi essa história que ele teria se convertido. Você acha isso verossímil? Não faço a menor ideia. Existe um relato. Existe uma versão disso. Fato é que, quando nós olhamos a história americana, é muito estranho imaginar algumas coisas. Então, vamos lá. Quem conhece o termo República Democrática, em grande parte, foi o Jefferson, querendo combinar o que era considerado o quadrado redondo para o mundo clássico. O partido do Jefferson era literalmente o republicano democrático. O que várias pessoas na época apontaram como quadrado redondo. o Jefferson falou, meu, dane-se, é isso aqui mesmo, é a República Democrática e tal. O Jefferson escava um escândalo sexual do Hamilton. Enfim, histórias variadas. O Hamilton é deslegitimado. Então, é muito difícil imaginar o que seria desse projeto washingtoniano barra Hamiltoniano se ele tivesse sido levado a cabo ou pelo menos da maneira como ele visionava o Washington seria mais monárquico, teria ido por outra linha. Talvez não tivesse... Lembrando que o George Washington odiava partido político. Pois é. É curioso. A história do clube dos Estados Unidos, essa proximidade com os jesuítes é claríssima porque simplesmente ele permite os jesuítes atuarem no clube dos Estados Unidos a partir ali do John Carroll, que foi o primeiro, o bispo de Baltimore. É, Baltimore era o bispo primaz dos Estados Unidos e do Baltimore. Baltimore que era um lorde católico de origem, então que era uma região lorde católica. Eu recentemente estava lendo exatamente sobre isso, sobre a tentativa de Pio VII e acho que depois Leão XII, talvez, mas Pio VII não era muito notória de entrar com a torcida dos Estados Unidos e havia a esperança de que como, esperança talvez um pouco aí, a gente pode ranquear na nossa cabeça se era vão ou não. Assim como o Pio VII conseguiu, em grande parte, restaurar a igreja na França na época de Napoleão a despeito das dificuldades. Ele deve ter pensado, está surgindo uma nação nova, vamos, agora é a hora de introduzir o catolicismo lá. Se eu conseguir voltar com as artes religiosas na França revolucionária, por que não daria para voltar com o catolicismo que era muito intensa? Agora, isso teve uma presença, mas pelo rumo da história acabou sendo muito limitada na origem americana. Não obstante, eu acho que, apesar da presença maçônica, liberal, revolucionária e intensa, que é a força predominante, talvez, na independência americana, a gente ia ser curioso desses outros lados da coisa. Uma admiração pela monarquia que tem na figura do Washington, uma admiração pelo feudalismo nessa questão do feudalismo. até hoje, condados, sobre divisões dos estados. É bem interessante. E isso, sem dúvida, funciona. Então, na verdade, muito do que funcionou no governo americano é o que funcionava no governo clássico. idem com a Suíça, que acabou de uma maneira muito estranha preservando várias trações tradicionais, embora o problema da Suíça é que é basicamente o estado bancário. Aí já é outra história. Eu brinco com as pessoas que chegam para mim e falam que a Suíça é muito segura. Eu falo, claro, ali tem todo o dinheiro do crime global. Então, a partir do momento que o dinheiro do crime está lá, é um pouco exótico você falar que o lugar é seguro. Sim, em certa medida, sim, por causa disso. Quem quer mexer com o dinheiro de todo mundo? É o lugar mais seguro do mundo. É, exatamente. Muito bom. Se você quiser comentar antes que eu esqueça que o lado de você foi acusado de ser um, como é que era? Ideólogo monarquista. Ideólogo monarquista. O ponto da ideologia é a redução da realidade para a política e a monarquia justamente é fugir desses partidarismos modernos exatamente em direção a formas de governo mais orgânicas e mais segundo a lei natural. Todo na vida vai ter que ter uma forma de governo e normalmente vai ter um líder. Se você colocar as pessoas em qualquer situação, alguém tem que liderar, alguém tem que guiar elas. A monarquia, em certa medida, é uma forma muito natural porque uma das coisas mais naturais é ter o cara que lidera. Quando você olha a ordem, essa revolta contra a monarquia, no fundo, eu enxergo muito como simplesmente uma sequência natural da revolta contra Deus que tem na cultura moderna que eu sempre coloco. Primeiro você mata Deus, depois você tem que dissolver a autoridade do papo, depois você tem que matar o monarca, que é o próximo, e depois dissolver o pai de família. Ou seja, no fundo, nada mais é do que a sequência da revolta contra Deus. O Samuel Johnson disse de maneira muito adequada que o primeiro Wig, o primeiro liberal foi o demônio. Aliás, o mentor do Barack Obama, o Saul Alinsky, que dedicou o livro dele ao demônio. É verdade, é impressionante. Ao demônio, o primeiro que fez uma revolução e deu certo, esse é o mentor do Barack Obama, para quem não sabe. E o que é interessante, você fala essas coisas, o povo não acredita. Olha, só pesquisar na internet a tese do Alinsky o Alinsky Rules for Redical e está lá e está escrito no livro. Só vê, está lá, só passa a pesquisar, isso é incrível. É, então seguindo, mas a ideia do Dr. Johnson, pelo visto, estava bastante, continua em alta. Então, essa revolta contra Deus, essa ideia de dissolver a autoridade papal, a sequência natural mata o monarca, é naturalíssimo, tanto que historicamente foi exatamente assim. Primeiro, você tem uma secularização da sociedade, o humanismo exacerbado, depois você tem a dissolução da autoridade papal em toda a época do protestantismo, depois você tem a morte dos reis na Europa, as revoluções liberais que ou dissolveram a autoridade monarca como na Inglaterra ou matar o rei, literalmente. E agora, o que nós estamos vendo é a tentativa de destruir toda a figura do pai. E, no fundo, isso é uma revolta contra tudo que é autoridade, contra tudo que é ordem, contra tudo que é sagrado e belo nesse mundo. Então, de certa maneira, essa inquietude com a autoridade ela é pura revolução, ela é pura destruição. O que acontece é que as pessoas têm que buscar a autoridade de excelência. Na verdade, o drama não é o drama se você vai ter uma autoridade, porque alguém exercendo um poder é inevitável. O poder sempre vai ser exercido, sempre alguém vai mandar. E hoje o Estado é muito maior, o Estado é inconcebivelmente maior hoje, mesmo Luiz XIV, que era um rei, já que quebrou muitas das tradições indo na linha justamente que a gente chama hoje de absolutismo, que era uma... Isso muita gente não entende. O absolutismo era, em grande parte, uma ruptura com a tradição europeia, essa tradição de governo local, de governo descentralizado. Havia uma tentativa muito clara de controlar a igreja na França, do Estado controlar a igreja, do galicanismo, que, inclusive, cria estruturas que vão ser usadas pela Revolução Francesa de controle do clero. Então, toda essa tradição de controle da igreja está associada a essa centralização. Então, essa centralização não é a tradição. Agora, mesmo o absolutismo de Luiz XIV, com todos esses defeitos, o Estado era muito menor do que o que vê depois. O Estado é inconcebivelmente menor. Em plena França de Luiz XIV, era comum o cara se considerar mais da região do Bordeaux, falar, cara, eu sou mais Bordeaux do que França, e o rei tinha que sair para pedir autorização para o cara lutar do lado dele. Isso na época do rei Sol. Então, há uma... As pessoas menosprezas... Esse argumento não é novo. O Toqueville fala isso. Fala, cara, o Estado... Assim, só lembrando que o Estado da monarquia continuou todo igual e só aumentou e, na verdade, ninguém está... Fizeram revoluções, fizeram... Às vezes, até tem indivíduos que são de um nível de... Tem indivíduos que são de um grau de falta de caráter maleável que a gente imaginava. O Talleyrand, um exemplo... O Talleyrand, uma figura que ele era... Ele era bispo, liberal. Isso, fulano rosto. Aí ele se secularizou, aí ele trabalhou para o diretório, ele trabalhou para o governo Napoleão e depois ele trabalhou para a restauração monárquica no Congresso de Viena. O cara conseguiu trabalhar para os quatro, cinco governos absolutamente distintos um do outro. Interessante que a Imperatriz Leopoldino, quando era princesa ainda na Áustria, ela conheceu o Talleyrand e disse que... Ela disse na notação dela que conhecia o demônio. É, não, porque devia ser uma figura absolutamente de um caráter totalmente fluido, né? Então, enfim, tem esses caras que mantiveram, mas várias estruturas de governo se mantiveram, só que foram potencializadas de uma maneira inimaginável, foram aumentadas. Então, esse pânico do homem em relação ao absolutismo, que horror, nada, o governo aumentou, a mesma estrutura aumentou muito e piorou. E o outro detalhe também, as pessoas falam, mas se vier um monarca ruim, vai vir um monarca ruim. Aí eu sempre aponto para elas um dado meio óbvio, eu falo, cara, olha, o Brasil teve uma monarquia de 1.500 até 1.822, se você quiser equacionar mais Dom Pedro I e II, tem até 1.889. Quantos monarcas foram efetivamente muito ruins no Brasil? O José I foi muito ruim. Mas quantos foram muito ruins? São muito poucos. Vários deles são figuras heroicas, Dom Manuel, Felipe II, são figuras que mudaram a história, a grande maioria deles eram muito bons. E aí pega a história dos presidentes do Brasil, nós tivemos uma república de 1.889 até 2.023. A pergunta inverte, quantos foram bons? É verdade. É difícil falar quais monarcas do Brasil foram ruins, nenhum deles enlouqueceu e foi o tirano, a não ser que a gente equacione o José I dessa maneira. É o primeiro que nomeou Pombal. É, que por exemplo pegou a família mais à direita da, uma das famílias de direita de Portugal da época, Gustavo queimou eles em praça pública no começo, validou isso, que é uma atitude criminosa. Então beleza, não obstante, a grande maioria dos reis, que era exatamente o rei, curiosamente exatamente o rei que aderiu a valores da revolução e deu espaço para a maçonaria, se você pegar toda essa história da tradição monarca é difícil achar um rei ruim. Se você pegar toda a história da tradição dos presidentes é muito difícil achar um presidente bom. Então é inversão total, mesmo a Alemanha, a Alemanha foi por mil anos uma monarquia, teve reis péssimos, mas quantos foram? Quando você pega esses mil anos, a própria França, o track record da França monárquica é cheio de reis péssimos. E mesmo foi o que você falou, Luiz XIV, apesar de todos os defeitos, ele não centralizava tanto poder, esses presidentes últimos franceses são pior que Luiz XIV. É uma coisa insana, porque a França literalmente contribuiu na era moderna para o massacre de Ruanda, estava envolvida, faz parte do caos do massacre de Ruanda, isso agora, no Vietnã, Ruanda, todo o caos do século... Teve uma série de matanças, ou a Revolução Iraniana, os franceses conseguiram atuar, isso só no século XX, segunda metade. No genocídio de Ruanda, Revolução Iraniana e o caos do Vietnã. Só esses três itens. Fora a ação de mercenários pagos pelo Estado francês para dar golpes na África. Pois é, que são vários. Tirando um ditador e colocando outro ditador, muitas vezes pior. Que são vários. Então, isso agora era recente. E a história dos reis franceses, novamente, a maioria deles foram bons. A maioria deles foi bom, você só abrir a história e começar a olhar um por um e analisar os reinados com calma. Você concorda que o melhor rei da história foi São Luís? Consegue apontar um foro melhor que ele? Em termos... Eu acho que a gente tem que separar em duas coisas aqui. Um detalhe é eficácia em termos de exercício de poder para fora da França e outra é a grandeza moral e gestão... Em termos de gestão interna da França e de grandeza moral foi o maior. Agora, em termos de eficácia externa, não, porque São Luís não avançou, por exemplo, as cruzadas ou avançou guerras que ele desejava vencer. Em certa medida, veja aqui, entendam bem o que estou falando, não dá para comparar a grandeza moral de São Luís com Carlos Magno. São Luís era moralmente muito mais elevado, mas Carlos Magno não é infinitamente mais... A gente não conta de Carlos Magno como francês, mas em termos de eficácia militar, não, mas em termos de grandeza moral, sim. Muito bom. Você quer comentar alguma coisa de anarcocapitalismo? Eu acho que não existe. Eu acho que o problema do anarcocapitalismo, as pessoas insistem, é que na prática, veja, a ideia de acabar com a burocracia moderna é uma ótima ideia. Eu acho que a boa parte dela realmente tem que acabar. Então, nesse sentido, eu estudei muito esse negócio libertário porque eu vi um pouco dessa linha na... Você chegou a ser libertário? Sim, mas é um período considerado dos meus 15 aos 18. Não, tudo bem. Todo mundo tem que ser outro lado. Foi dos 15 aos 18, mas sim, com certeza, os 15 aos 18. Antes da minha conversão dos 15 aos 18. Aí eu fiz 18 anos e falei, cara, não dá para continuar com 18. Eu acho que... Vamos lá, então, coisas dessa tradição libertária que estão muito corretas. Há uma insistência tradicional em padrão ouro em detrimento desse mundo inflacionário. Isso é bem correto. Que eu acho bem correto. Há uma ideia de destruir burocracias, bancos centrais modernos que eu acho muito correta. E há uma ideia de retorno na liderança orgânica que eu acho muito correta. Então, essas já estão três coisas que eu acho que são muito corretas. O problema, agora, mesmo considerando essa linha, é um retorno em certos aspectos, mas muitas vezes desconsiderando a lei natural e desconsiderando a visão mais ampla para alguns princípios de economia clássica. O problema sempre de muitos liberais modernos é que eles pegam a economia clássica, vulgo, a economia, por exemplo, como apareceu na tradição otomista e como apareceu em Salamanca e em outros lugares. E aí eles pegam certos princípios dessa economia de Salamanca, às vezes sem saber que veio dali e outros sabendo, então depende do autor. Mas eles estão desconsiderando toda uma série de reflexões sobre monarquia, lei natural e outras coisas que estavam envolvidas na mesma análise. Então, eles estão postulando, exemplo, os mestres de Salamanca falavam assim, não é como se lê os textos deles. Bom, se você abrir o comércio, as margens tendem a melhorar de vários produtos, obviamente. O problema é que se você fizer isso, os outros reinos podem começar a te tapear imediatamente. Isso já era intuitivo em Salamanca. Imediatamente, se você abre o comércio exterior, então, trades, como eles chamam em inglês, as pessoas podem simplesmente começar a fazer guerra, trade contra você, independente de você ter aberto. E no mundo real funciona assim. Então, tem uma série, e aí você é obrigado a postular o quê? Que o mundo inteiro vai acabar com a guerra. Aí você começa a ir para linhas curiosas, mas mesmo assim, você acabou com o Estado. Imediatamente após o momento que você acabou com o Estado, as pessoas vão ter que ser governadas. Os anarcos capitalistas falam, não, mas é que aí vai vir uma ordem de lideranças privadas. Mas aí, essa distinção passa a ser um pouco tola, porque é assim, a Disney, você entrou na Disney, é uma liderança privada, é maravilha. Você pagou uma entrada, você paga uma série de coisas lá dentro e tem alguém que manda na Disney e a segurança é determinada pela Disney, entendeu? Então, na verdade, não é que acabou o governo ou acabou qualquer outra coisa que você imaginaria, na verdade, alguém está mandando. Porque vão ser cidades privadas, mas é que no fundo cidades privadas não vai ser o que monarquias, entendeu? Tem um cara que manda, o cara é o dono do espaço e ele governa de ser o dono. Então, eu entendo que o que muitas pessoas estão tentando chegar nessa linha, né? Anarquia, por definição, é ausência de ordem. Liberdade só existe na virtude. E a ausência total de governo é uma impossibilidade. Aí eles podem falar, não, mas é ausência de Estado, mas não é ausência de governo. Mas entenda... É, mas aí não é uma contradição, não tem como. Você não tem como, Eu sei que eles busquem definições muito esdrúxulas para isso. É, então em alguns aspectos eu acho que o que eles querem no fundo é só voltar a uma forma mais orgânica de governo, assim, pensando a... Eles querem voltar a uma forma mais orgânica de governo e a melhor forma é discutir essas formas clássicas de governo. Então eu entendo que o anseio desses jovens, a maioria das pessoas jovens que se desenharam capitalistas vai ser melhor respondido, os anseios deles serão melhor respondidos por uma cultura clássica de virtude, de tradição, de governo tomista e outras do que por esses conceitos mais modernos. Quando eles entram, se alguém chegar e falar não, vai ser uma grande democracia, aí... Isso é difícil, mas... Porque eles têm uma ideia muito forte de assentimento, é que você vai poder assentir. Problema, quando você pensa em uma empresa e aí que eu acho que é um desconhecimento por vezes da realidade de uma empresa, como funciona uma empresa. Numa empresa tem alguém que manda. Aí fala, não, mas é que eu estou lá por livre e espontânea vontade. É, é que assim, quando você exerce poder em uma empresa, você manda o cara fazer. No fundo, no fundo, estão colocando uma ideia de liberdade que simplesmente... Não é que é irreal, veja, numa família você é livre sobre vários aspectos, mas você é livre na medida que tem uma autoridade. Numa empresa você também é livre sobre vários aspectos, mas você é mais livre se tiver uma autoridade, se tiver moral. Na verdade, às vezes a autoridade é a que garante a liberdade. O que garante a liberdade só é a autoridade, porque sem a liberdade, você, sem a autoridade e sem a moral, você nunca vai conseguir ser livre. Então, eu acho que é uma linha que é impossível em última instância, mas eu aprecio, por exemplo, essa crítica dos bancos centrais, essa crítica do mundo. Há um diagnóstico em certos princípios da economia que eu acho fascinantes. Agora, realmente, eu diria que a cultura clássica em termos de discussão de governo é muito superior. Eu convidaria as pessoas que estudaram essa linha. Tanto que o Hans-Hermann Hoppe, no livro dele, Democracia e o Deus, que falhou, ele falou o seguinte, olha, a democracia não funciona porque todo mundo volta mais benefícios e isso cria uma bolha. Aí ele fala, tem outros dois tipos de governo. O melhor é o narcapitalismo. O segundo melhor é a monarquia. Aí eu falo, cara, o problema do... Então vamos olhar a história. O Hans-Hermann Hoppe, vamos pensar o raciocínio dele. Aí, ele obviamente sabe, o primeiro não tem nenhum precedente histórico, não existe o primeiro historicamente. Não tem, é. O segundo tem muitos. Então o que eu diria, olha, cara, na ausência do... Um está validado, o outro não. Um existe, rolou no mundo. Ele fala, não, é porque não existiu até agora que não vai funcionar. Olha, tem talvez um motivo do porquê o primeiro nunca foi... Não existe no mundo real e o segundo existe. É porque o segundo, em certa maneira, é o que melhor ecoa esse seu desejo, que no fundo é um desejo por ordem espontânea. E quero dizer, ordem espontânea não, é ordem descentralizada. No fundo, o que a pessoa anseia em grande parte é ordem descentralizada. Esse anseio por ordem descentralizada, ele depende de pessoas que zelhem por ele. Quem protege a população das oligarquias, quem protege a população de governos que vão... externos, inclusive, que vão querer destruir você, quem protege a população da burocracia, de impedir a burocracia, tem que ser uma figura com força para poder proteger as pessoas. Então, se o mundo virar o Mad Max, continua tendo que ter lá o Mel Gibson, entendeu? Para pegar o carro e salvar o combustível. E sair matando todo mundo. É, exatamente. Não tem como fugir disso. É verdade. Eu acho uma coisa... Esse sim é ideológico, né? Bom, antes da gente passar para a segunda parte, Davi, vamos voltar aí para os patrocinadores. Então, temos a B-Way, Escola de Idiomas. Você que não sabe inglês, está perdendo tempo, faça logo o curso do Jonas Bressan. Temos a Escola da Verdade Histórica, resgatando a história como de fato aconteceu e não imaginada pelos comunistas. O método de estudo, método ler. Você que quer aprender um método validado, temos aí um método ler. Temos, para você que cansou do que é garantir o seu dinheiro e moeda forte, temos aí a Guardian Trust Capital. Abrir uma trust está cada vez mais fácil. E também, você que quer emigrar definitivamente do Brasil, cansou do Brasil, cansou dos governos do Brasil, ou mesmo quer estudar, trabalhar lá fora, passar um tempo lá fora e tem dúvidas ou quer auxílio para a obtenção de vistos, eu recomendo o escritório do doutor Daniel Toledo, que ele então, ele mora inclusive nos Estados Unidos, ele é especialista nessa área de imigração, visto não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa também. Então, dou aí essa dica. Todos esses links estão na, eu vou colocar os links na descrição aqui desse podcast. Aqui, antes de iniciarmos, olha, vou te dar aqui o livro escrito pelo meu filho, é Quininho e a Rede de Mistérios, meu filho hoje tem 3 anos, quando ele escreveu ele tinha 10, 11 anos, eu sei que os seus filhos são um pouco mais velhos, mas um dia eles são mais novos, mas é quando eles crescerem e está aí. Muito obrigado. E também aqui, impérios coloniais, que eu comparo os 5 impérios principais, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda e França, você também comenta um pouco dos impérios menores. maravilhoso. Muito obrigado, Marcelo. Toma aí um vinho, uma castanha. Hã? Já? Para agora, nessa parte? Ah, tá. Então, aí no final, a gente vê. Falei, isso inclusive em assuntos, mas não no meu canal. Mas é muito interessante, a formação de um líder, aí pode incluir empresa, claro, e o paralelo entre isso e monarquia, que é uma coisa que é muito pouco explorada hoje em dia. Sim, sim. A impressão que eu tenho é que se as empresas adotassem o modelo democrático, todas elas iam palir. É, esse é um ponto que eu estou insistindo bastante, porque justamente tem essa iniciativa de formação de empresários que é em busca da verdade. E uma das teses é sempre, claro, a palavra original sempre tem uma... Mas eu acho que o jeito que a gente está... Tem um ângulo diferente, no jeito como nós estamos aplicando, que é a ideia de pegar esses princípios da filosofia clássica e aplicar as empresas. Então, eu estou bastante insistindo nessa linha. E um dos eixos centrais é a ideia de que uma empresa, no fundo, ela é formada como monarquia heroica. Tem um cara que vai lá, carrega as caixas, fala, vai ter que dar certo a todo custo e vai construindo a empresa. Quando a empresa chega no seu auge, ela tende a ser gerida como monarquia mista. Então, tem um líder, um CEO, um dono e ele tem que se cercar de pessoas de excelência. Essas pessoas são as pessoas para as quais ele vai poder delegar a autoridade. E, ao mesmo tempo, numa empresa boa, você sabe como crescer nela, quais são os valores que vão te permitir crescer nela. Ou seja, ela tem um elemento de rankings, portanto, um elemento republicano no sentido clássico. Isso é uma empresa auge, quer dizer, grupo de excelência, diretoria de excelência, líder com visão, que tem accountability, que tem skin in the game para os nossos termos empresariais e que consegue levar adiante a visão da empresa. E as pessoas sabem como subir e elas são promovidas de acordo com aquilo que elas, com a responsabilidade que de fato elas têm. conforme a empresa vai passando um tempo nela, abre o IPO, o dono vai morar na gringa, entendeu? Vai pescar um jacaré na Flórida. Aquele grupo original que tinha aquela preocupação, aquele sacrifício, já não está mais tão presente na empresa. E aí, agora, quem manda é o RH, o jurídico, o marketing, sei lá mais quem. Então, existe uma burocratização da empresa. E a empresa, por vezes, ela é governada, como o caso do Twitter, antes da aquisição do Elon Musk, tem lá o board que governa a empresa e o board não é acionista. Ou seja, você tem dinheiro numa empresa dessas, pelo amor de Deus, tire, entendeu? Porque o cara não tem responsabilidade alguma pelo resultado que está lá. É oligarquia pura. Então, a empresa vai se oligarquizando. Em outras palavras, tem um grupo que tem poder, mas não tem responsabilidade alguma. Acontece com várias empresas. Dá a existência de outras, assim que você poderia falar? Isso aí tem uma correlação que você vê que aquela empresa vai entrar em decadência? Dá para ver claramente. Quando o RH, todos esses exemplos, quando o marketing começa a pautar o dia a dia, o jurídico, um exemplo de empresa oligarquia fossilizando, entrar numa empresa com o dono dela, não podia entrar, porque o dono precisava passar pelo jurídico, pelo formulário para poder entrar na... Ridículo. É. Tudo que vai para essa linha de, não, agora é o conselho que está mandando, muito estranho. Então, quando a empresa perde uma liderança clara, ela tende a ir para isso. Se você pegar o filme do Steve Jobs, curiosamente, o Steve Jobs, embora ele não usasse a definição, o cara da Pepsi é o oligarca e o Steve Jobs é o cara da monarquia, porque a base do Steve Jobs... Chegou a ser expulso, literalmente, da Apple. Chegou a ser literalmente expulso da Apple. E o retorno dele foi necessário e aí era um retorno totalmente, porque ele dava a diretriz, ele falava como ia ser e é o que fez funcionar. O caso da... Claramente, nós vemos agora que a Disney, na mão do Disney e a Disney atual, há uma transição para um modelo bem mais oligárquico, visivelmente. Mas a Disney está horrível com a cultura woke, né? Total. Depois você comenta, então, para não perder o fio do nada, a gente comenta a cultura woke depois. A Disney está tendo uma fase mais radical disso, mas você vê agora, está dando problema de resultado e várias coisas. O que, certamente, na época do Disney, por mais críticas que eu posso fazer, o Disney falava que a empresa dele estava sendo infiltrada por comunistas e que isso ia acabar com a empresa deles. Tem frases dele, tem gravação dele falando isso. Enfim, no mínimo curioso. Então, você tem várias histórias de empresas que elas vão oligarquizando e aí o problema dessas empresas é que elas vão perdendo aquela pujança, aquela força original, a Ford do Henry Ford versus a Ford de hoje. A diferença é... Claramente, o Henry Ford era o monarca da empresa e isso se perdeu. Mil exemplos e se vocês pegarem isso que eu estou falando e começarem a quebrar em várias empresas, vocês vão começar a enxergar repetidos casos. Um analista de empresa consegue ver de longe, eu tenho um amigo que trabalha no mercado financeiro, que quando o dono da empresa mora em outro país, não no Brasil, ele já pula fora, ele fala, cara, já sei que vai no Brasil. Ele já percebe que não vai dar certo. Ele já percebe que está indo por esse processo. Então, tem uma... Existe uma tendência nas empresas de oligarquizar. E aí, no sentido aristotélico, às vezes, nós vamos para a fase da democracia. O que é a fase da democracia na empresa? É quando começam grupos de interesses, militância. O Google, por exemplo, tem um exemplo notório, que as pessoas invadiram a sede do Google e quebraram um monte de coisa pelo direito de ter privada japonesa, aquelas privadas automáticas. Cara, essa é a democracia no sentido aristotélico clara. E para alguém que fala assim, não, Guilherme, a empresa é uma democracia. Eu falo, tá bom, faz o seguinte com a sua empresa. Então, pega ela e vai todo mundo agora votar os salários, votar as decisões, votar tudo. Faz isso com a sua empresa. Daqui a três meses você vem falar comigo. Ninguém nunca comprou essa aposta. Ninguém faz isso. Fala, cara, vota tudo. Faz uma grande assembleia do povo, da empresa e fala, agora todos vão votar. É ridículo. Quantas horas vocês vão trabalhar? Quantos... Faz o Estado Gerais da sua empresa? É ridículo. Ninguém faz, porque todo mundo sabe que não é assim. Uma empresa não pode se dar o luxo de não ter uma autoridade clara porque ela vai à falência. Então, ela até sobrevive um tempo como oligarquia. Mas quando ela entra nessa fase dos caras quebrarem o banheiro, se isso for levado até o extremo, a empresa vai, sem dúvida alguma, começar a desabar. Fora toda essa pauta ideológica nas empresas que vai dissolvendo a cultura. Aí você vai tendo essa farra do home office, o Elon Musk conseguiu a proeza de demitir uma porcentagem alta do Twitter e a empresa continuou funcionando igual. O cara demitiu, não lembro agora quantos, simplesmente demitiu a galera e ficou tudo igual. A conta está sendo paga. Estava um cabide de emprego. Gigante, gigante. Então, as pessoas às vezes acham que esse é um erro que muitas pessoas que são liberais às vezes não entendem. Às vezes, eles têm um diagnóstico bom do Estado. Eles escrevem bem o problema da burocracia pública ou outras coisas. Mas eles não estão tão cientes do drama que é autoridade dentro de uma empresa. O quão pujante é a necessidade de introduzir valores e autoridade numa empresa como aquilo é uma luta gigantesca. E, graças a Deus, eu tenho muitos alunos que retomaram a autoridade nas suas empresas, que tiraram várias dessas pautas, que começaram a enxergar a empresa de uma maneira mais orgânica, mais natural, que melhoraram a vida de família, porque eu insisto muito que o líder... A retomada monárquica da empresa, ela demanda um grande processo de transformação do líder, que ele melhore a sua vida, que ele melhore a sua família, que ele se cerque de pessoas melhores, que ele mande embora outras. Eu sempre falo, tem que quebrar em três a empresa. O grupo das pessoas que estão totalmente desvirtuadas, às vezes, tem que ir embora. O grupo daquelas que, com um trabalho, com uma ajuda, podem se desenvolver. E o grupo daquelas que têm muito talento que você tem que promover. Então, você tem que, mais ou menos, saber distinguir isso em qualquer empresa. Então, eu diria que lei natural e monarquia mista são os únicos modelos para uma empresa. A ideia é falar, pô, lei natural, o que tem a ver com empresa? Bom, você quer testar o oposto, faz o seguinte, distribui maconha na sua empresa, fala para todo mundo acordar tarde, encher a cara até tarde, promove balada para a sua empresa, deixa todo mundo vagabundeando o dia inteiro, não coloca meta, não coloca prazo, não faz nada, deixa pornografia, faz todo o negócio e vê como é que vai dar o resultado em termos operacionais. Você pegou um ponto interessante, as empresas essas de entretenimento vendem essa ideia de liberdade, de farra, etc. Só que elas não usam isso internamente na sua gestão. Não, não tem como, porque eu sei que não tem. É impossível, porque vai a falência. É uma má fé, né? Você vende um modelo para fora e usa um outro modelo para dentro. No Estado também não tem como. Então, no Estado só se usa essa outra forma de governo, porque o Estado pode ficar falindo indefinidamente e aí ele joga a conta para as pessoas. Então, o Estado está falindo todo ano, ele está indo a falência e ele está mandando a gente pagar. Quando tinha esses Estados mais clássicos, o Estado e a falência eram o desespero, porque ele não podia simplesmente imprimir um monte de dinheiro e jogar na inflação e mandar todo mundo pagar a conta quando ele falia. Ele faliu, acabou. Eu não vou seguir. Ele está falido. Ele que arranja dinheiro. essa noção para nós no mundo do Federal Reserve, no mundo dos bancos centrais, é inconcebível. Toda hora o Estado está falindo e jogando a conta para nós. Agora, isso é desfuncional. Então, o Estado pode se dar ao luxo de ter essa forma de governo insana e continuar. As empresas não podem. Se elas adotarem essa forma de governo, elas vão acabar. E as que vão sendo preservadas estão, em grande parte, sendo salvas pelo Estado ou por outras empresas que estão sendo mantidas por um interesse... É que no Brasil pelo BNDES, por outros ajudos e tal. É, por um interesse cultural, político específico, em que, na verdade, o que é que está na empresa é que ela está falindo e alguém está bancando a conta, apesar de ela estar falindo indefinidamente. Então, isso... Tem que tomar muito cuidado. O Netflix mesmo, muito exótico, um dos fundadores do Netflix, ele é sobrinho neto de um dos... das pessoas... É... De um dos... Ele é sobrinho neto de um sobrinho do Freud que escreveu um livro sobre propaganda usando a psicologia para propaganda de massas. Muito louco isso, você imaginar que tem uma... Então, às vezes, algumas... O Netflix, ao longo da sua história, a maior parte do tempo, ele não deu lucro. Isso deu lucro durante a pandemia. E tem gente botando dinheiro. Então, às vezes, tem que se tomar cuidado. Por quê? Muito comum. Exemplo, o Jeff Bezos bota dinheiro no Washington Post. O Jeff Bezos não está nem aí se o Washington Post... Em algum nível, sim, mas... ele não está investindo no Washington Post para ganhar uma grana. Ele ganha dinheiro com a Amazon. E por que ele está pôndo dinheiro? É por influência, para ter influência social. Para ter influência política. Claro, claro. Ideológico. Claro. Então, o que acontece é que muitas dessas empresas são tomadas como modelo, mas elas, na verdade, não são empresas que estão dando dinheiro. As pessoas estão usando, colocando dinheiro nessas empresas variadas, não porque elas querem ganhar dinheiro com aquela empresa, mas porque elas querem a influência política que vem daquela empresa. Entendi. Isso é muito comum. E aí, no mundo empresário, é o empresário adota essa empresa barra setor de comunicação de um outro business como modelo de gestão. E aí, ele se dá com valores que são incompatíveis com a continuidade. Eu defenderia fortemente que os empresários assumissem de novo o controle das suas próprias empresas, não deixassem essas burocracias tomarem conta da empresa deles, voltassem a dividir as funções dentro da empresa de acordo com a virtude das pessoas, voltassem a valorizar a virtude na cultura, cortar a balada, cortar a pornografia, cortar essas coisas da cultura, desincentivar fortemente, falar, cara, isso aqui não é a cultura, voltar para isso. Na realidade, você quer que o empresário transforme a empresa num mundo feudal, é isso? Exatamente. Exatamente. Em outras palavras, com autoridade descentralizada, porque as pessoas viram para você e falaram, a nossa empresa, nós queremos que ela seja verticalizada, desculpa, horizontalizada. Então, agora, a autoridade vai ser distribuída. Eu falo, bom, o problema é, se não tem o líder para cada setor que responde por aquilo, não tem a accountability, então, ninguém sabe se entrega o resultado. Quando não tem um dono a pauta, o resultado não aparece. numa empresa, para você entregar algo, alguém tem que ser o dono da pauta. Quem vai bater a meta? Quem vai vender os negócios? Quem vai entregar a caixa? Quem vai coletar a caixa? Quem é o CPF? Quem é a figura que responde por aquilo? Que é um dos grandes problemas desse modelo oligárquico. Se o Brasil, se a economia do Brasil não vai bem, quem paga, quem é o nome, o CPF, que tem responsabilidade pela economia? Nós não sabemos. Quem é o nome que paga a conta pela economia americana? Se os Estados Unidos estão fracassando globalmente, quem está se responsabilizando? Sempre os governantes sempre empurram a culpa para os outros. E muitas das pessoas que têm poder estão fora do governo oficial. Na verdade, a grande maioria das pessoas com poder estão fora do governo oficial. Agora, numa empresa, você vai ter essa... Se você quer, de fato, distribuir autoridade, você tem que colocar líderes locais que tenham responsabilidade. Então, no fundo, você tem uma verticalização, mas é uma verticalização com líderes locais fortes. Em outras palavras, isso é a mesma coisa que federalismo, que é a mesma coisa que feudalismo. Não tem uma separação no limite, não tem uma separação grande. Claro que tem diferença do feudalismo histórico no sentido que não tem um vínculo de juramento de lealdade, não vai convocar para a guerra. Tem pessoas que às vezes confundem essas analogias porque elas falam que a analogia é absurda porque no feudalismo o cara ama a terra. Não, beleza. Mas aqui, gente, é uma comparação da essência do tipo de governo e não da manifestação necessariamente histórica de como ele se deu em certo lugar. Não obstante, você pode se contercer com a terminologia, mas a realidade do que eu estou falando é inegável. Não tem empresa sem CEO, não tem empresa sem dono, não tem empresa sem... Bom, sem dono tem agora, mas no fundo tem que ter um CEO forte se não tiver o dono, porque tem vários donos. Também é isso, vários donos, beleza, é multinacional, tem vários donos. No final das contas, a figura do CEO acaba tendo então um papel ou alguma outra figura de autoridade vai ter que ter um papel decisivo para isso. Quais são os líderes que você acha que são os bons na história, assim no mundo empresarial? Pode falar internacional, Brasil? Você fala empresários e históricos, governos em geral? É de empresários, históricamente. Ah, de empresários? Ah, eu evitaria falar Brasil porque eu vou falar de pessoas que... Fala então no exterior, Eu tenho relação direta. No exterior. Ah, eu acho que como muita gente, é um pouco creepy, esse negócio da Neuralink e tal, mas como pioneiro e assumir controle das empresas, o Elon Musk é um exemplo notório. O que as pessoas reclamam do Elon Musk são essas coisas estranhas. Exóticos. Relacionamento, filho com nome de robô e Neuralink, tudo isso é exótico. Agora vamos... Mas abstraindo tudo isso, vamos olhar o Elon Musk como pioneiro da Tesla, figura que... O Elon Musk tem aquele perfil de liderança que é, cara, eu vou apertar o parafuso do foguete aqui na mão e o foguete vai ter que subir. Tem uma história do Elon Musk que é notória, que é o Elon Musk chegou e falou para o cara, olha, é um mês para mover o servidor. E aí o cara falou, cara, não vou mover o servidor, isso demora seis meses, daqui a um mês eu dou a ordem para mover o servidor. Então o cara passou um mês, passou um mês e o Elon Musk falou, e aí, cadê o servidor? Ele falou, cara, não movi porque é impossível. Aí o Elon Musk chegou e falou, estou indo ali e vou mover o na mão. O Elon Musk foi com os amigos dele e moveu ele na mão o servidor em uma semana, que era, alugou o carro e levou. Ou seja, ele resolveu um problema que, e não é à toa que esse modelo de gestão está fazendo com que ele produza coisas como o foguete que dá marcha ré, coisas absurdas, assim. Por quê? Existe um grau de autoridade muito forte na maneira, outra coisa interessante que ele fez foi tirar um pouco, ele tem também, mas tirar um pouco dessa, mandar tudo para a China e começar a puxar para o Texas, entendeu? Ele está botando literalmente chapa de cowboy e fazendo a coisa lá no Texas. O Steve Jobs é uma figura notória, apesar de ser um hippie e um... Aqui a gente está abstraindo como... Não sei, comportamento pessoal. Não, estou falando como liderança do business, não como a vivência pessoal do cara. O Steve Jobs era uma figura notória, bancou os produtos dele de uma maneira extremamente autoral, fechou, criou assim, falou, meus produtos vão ser usados da minha maneira, não vão ser fechados em comparação a todos os outros. bancou a visão dele contra tudo, contra todos. Então, são exemplos de líderes... E o Bill Gates. O Bill Gates. A figura... Esse é o problema do Bill Gates em comparação com o Steve Jobs e o... O Bill Gates foi um inovador, importante, muito lá atrás. Mas a gente tem que entender uma coisa sobre o Bill Gates que acho que ainda é diferente do Elon Musk e do Steve Jobs. O Steve Jobs e o Elon Musk compraram brigas, pelo menos, apesar de todos os defeitos que eles têm, entre aspas, contra o sistema, mesmo que sejam parciais. Exemplo, o Elon Musk comprou o Twitter e botou uma galera para dentro do Twitter e o Michael Jones voltou a postar no Twitter, entendeu? Tipo assim, é um negócio que... Que é impensável. É impensável. Então, por todos os defeitos que tem aqui, a gente tem que ter às vezes uma postura. Muita gente católica quer ir sempre para o 880. Lembrando que eu citei o caso do Papo Pio VII, que restaurou as ordens religiosas na época do Napoleão. sabedoria dele. Novamente, um cara tão exótico que eu tue Michael Jones para o mundo atual voltou no Twitter com o Elon Musk comprando. Com a concordata aqui no caso, não me refiro. E o... No caso, então, o Elon Musk a algum grau de dissidência do sistema, ele teve. No caso do Steve Jobs, no mínimo, ele comprou briga contra os oligarcas da empresa dele para levar adiante a visão. O caso do Bill Gates, um pouco assim, o Bill Gates quer tapar o sol com uma... É razoavelmente mais... Eu não vou entrar nos detalhes de todas as coisas que o Bill Gates está envolvido, mas eu vejo o Bill Gates como muito... Mesmo do ponto de vista da empresa dele, ele está mais inserido na oligarquia global e preocupado com os interesses da oligarquia global do que necessariamente preocupado com a visão da empresa dele ou alguma grande inovação específica. Mas isso hoje e no passado? No passado, foi um pioneiro mais importante. Na era antiga, foi um pioneiro. Mudou muito a postura dele. É engraçado. Gente, as pessoas têm que entender uma coisa que é óbvia, por isso que eu atuo em formação de empresários. Do ponto de vista da formação moral e religiosa, não é uma novidade para ninguém. Eu falar que o empresariado global está enlouquecido com os piores valores possíveis. Por isso que a gente tem que formar as pessoas. Isso não é uma novidade. Se nós pegarmos hoje os maiores líderes empresariais e fizemos o recorte, os valores são raros. O Michele Ferreiro, que era o homem mais rico da Itália, fazia peregrinação para Lourdes, levava os funcionários da empresa. Era uma figura notória, um homem... Botava imagem Nossa Senhora de Lourdes em cada uma das fábricas dele. Então, quando você sai dos Estados Unidos, sim, tem exemplos talvez que ainda preservem. Aquele, o dono da Domino's Pizza, não era assim também? O dono da Domino's Pizza é uma figura fantástica, porque ele vendeu, na verdade, a Domino's Pizza. E ele, depois que ele vendeu a Domino's Pizza, ele investiu todo o dinheiro dele em Universidade Católica, Movimento Pro Vida, todas as coisas nesse sentido. É uma figura bastante notória. Então, você encontra, às vezes, empresários católicos que fizeram... Eu acho... Lá na Europa, você tem algum nome lá italiano, além do Rocher? Você gostaria de destacar? O Michele Ferreiro era uma figura notória. O Enzo Ferrari, você sabe alguma coisa? O Enzo Ferrari era uma figura fascinante do ponto de vista de autoridade monárquica, era total esse. Aliás, um cara obcecado pela excelência do produto. O Henry Ford foi um cara notório na época. A áurea dele bancou contra tudo e contra todos muitas coisas interessantes. Esses... Meio empresarial, as pessoas gostam de ressaltar Rockefeller e Carnegie. O problema é que a família deles entrou num nível de globalismo quase incomensurável. No caso do Carnegie, não é a família dele, é a herança dele, que ele escolheu uma herança. No caso do Rockefeller, ele era do ramo da C do Herorgia, o Carnegie. O Carnegie montou o herdeiro dele, foi pronomeação. Mas é que o nível de entrada globalista, de corrupção globalista da família Rockefeller e a fundação Carnegie é quase incomensurável. Tem um relato interessante sobre isso, tem um livro chamado... Alguns livros interessantes. Tem um livro chamado Wall Street and the Bolshevik Revolution, que é do Anthony Sutton. Tem um livro que chama The Creature from Jacky Island contra a fundação do Banco Central americano, do Edward Griffin. É um livro fascinante. Tem um livro chamado Tragedy and Hope, do Carol Quigley, que é um baita livro sobre establishment anglo-saxônico. Vou colocar na descrição depois esses livros como sugestão. Tem um livro... Tem o relato do Comitê Rees, que foi um relato do Comitê americano que investigou essas grandes fundações. As pessoas têm que entender, quando falam de uma empresa real, que esse meio é imaculado pela usura, pela corrupção generalmente satânica de várias das pessoas que estão envolvidas nesse meio e por uma perda total de valores e uma corrupção da alma. A cabeça do Epstein, né? Não, o Epstein é o caso... É literalmente uma ilha da pedofilia e uma galera frequentava isso. Então, é assim, é insano, é insano. Então, o aborto entra nessa esteira. E se nós olharmos até o touro, o Wall Street tem um boi dourado que é literalmente o símbolo do Baal. Então, é um negócio bizarro. Então, eu entendo que... É por isso também que eu entendo... Como tem tantas coisas que estão erradas, é por isso que eu entendo que é tão importante atuar nesse meio e criar esse ideal. Mas eu acho que hoje nós estamos, especialmente no Brasil, então eu não entrei em nomes brasileiros, mas eu entendo que no Brasil nós temos um potencial gigante para ter um renascimento em autoridade, um renascimento de fé de vários líderes empresariais. Eu realmente acredito nisso. Como é que você está vendo o ressurgimento? Só um parêntese do ressurgimento de um católico, do catolicismo mais tradicional no Brasil. Eu acho que esse é o caminho, porque quando nós olhamos a história, para mim tem uma sequência muito clara, uma sequência de acontecimentos muito clara que é a seguinte. O primeiro segredo de Fátima fala das guerras mundiais, que é o começo da destabilização da nossa cultura no século XX. Ou o começo, talvez o fim, depende da perspectiva. O segundo segredo fala da continuação da... fala da... O segundo segredo fala da Rússia espalhar os erros pelo mundo. Então você vê uma continuação perfeita. O terceiro, não tem como fugir da ideia de que ele fala de duas coisas. A crise da igreja e a destruição da civilização. Qualquer outra interpretação que fuja disso. Não, ele fala do tiro que o Papa João Paulo segurou. Isso é uma vergonha... Não dá para engolir. Isso não dá para engolir. Chega a ser ridículo, entendeu? Chega a ser ridículo. Não dá para engolir. É. Nós não temos como ter certeza absoluta do teor perfeito, mas assim, crise da igreja me parece muito seguro. Por que eu acho muito seguro? Porque tem a aparição de Akita, o cardeal Ratzinger falou que fundamentalmente a mensagem de Fátima teve a mensagem de Akita e Akita fala dos bons padres da igreja serem perseguidos por padres e bispos. Essa é a mensagem de Akita fundamentalmente. Então, sei lá, não dá para fugir muito dessa ideia que vai ter pessoas da igreja sendo perseguidas por outras pessoas da igreja porque amam Nossa Senhora. Está escrito em Akita. Segunda coisa, claramente envolve alguma destruição civilizatória. Todas as partes, tudo que tem de segredo tem a ver com isso em algum sentido. Bom, faz todo sentido. É o que a gente vê. A gente vê a perseguição de católicos por católicos e católicos por serem católicos e nós vemos uma desestabilização da civilização. Esses são os dois itens. Portanto, eu sou obrigado a crer que o terceiro segredo fala do que está acontecendo e que ele é absolutamente tão profético quanto o primeiro e o segundo. Ele continua exatamente, sou obrigado a isso. E o terceiro segredo fala também relativo ao terceiro segredo que o dogma da fé será preservado em Portugal. O que eu sou obrigado a concluir que compõe o Brasil. Por quê? Na medida em que a independência do Brasil tem um ato maçônico envolvido e tem uma presença maçônica e não existe... Brasil é Portugal e Portugal é Roma, como eu gosto de falar. Na medida em que nós fazemos parte de uma cristalidade universal e estando em Portugal, isso para mim só se reforça de uma maneira mais insana. hoje o que nós vemos? As conversões do catolicismo em Portugal estão vindo do Brasil. Direto, quase todas. Meus amigos portugueses não vão me deixar negar. Uma galera, o pessoal está se convertendo em Portugal via Brasil. Ou seja, nós temos duas hipóteses aqui. Imaginar que o dogma da fé será preservado em Portugal, não inclui o Brasil. Me parece uma hipótese estranha. Por quê? Nossa Senhora aparece em Portugal vestida de branco, que é a cor da monarquia tradicional em Portugal e com uma coroa, que chocaria as pessoas da época. Por quê? A monarquia pós-independência do Brasil em Portugal adota as cores branco e azul. Branco e azul são as cores que Nossa Senhora apareceu vestida em Lourdes. Então, em Portugal, ela aparece vestida só de branco, o que é fascinante ao extremo. Porque, pense, na época da República Portuguesa, ela aparece com uma coroa vestida toda de branco. Entre Batalha e Fátima, Batalha marca o começo das grandes navegações. e Fátima a criação da Ordem de Cristo. E Fátima... Desculpa, e Tomar... Tomar é a Ordem de Cristo. na verdade... Entre Batalha e Tomar. Fátima é exatamente entre Batalha e Tomar. Tomar é a cidade do Mosteiro de Cristo, fundação da Ordem de Cristo e Batalha é o começo das grandes navegações, que é a época de Dom João I, que é quem manda construir o Mosteiro da Batalha. É bem, lembra que esse azul e branco também era antigo em Portugal, era a cor da família do Borgonha. Claro, tem uma tradição. Mas é muito curioso que ela apareça só de branco com uma coroa, que no imaginário português seria associado inevitavelmente à monarquia tradicional. Então, sem dúvida, o estranho, sem dúvida, nas cores, é o verde e o vermelho. Você viu depois, mas independente do verde e vermelho. Mas o verde e o vermelho tem o vermelho, principalmente, o sangue que Portugal deu pelas navegações, também é uma... Tem, tem uma simbologia. Nós podemos entender como uma simbologia. Dá. Mesmo as cores da Revolução Francesa, vem da bandeira de Paris que remontava os santos antigos. É, tudo porque esse pessoal sempre se procurava com traduções antigas para se validar e tal. Sem dúvida. Agora, você vê esse surgimento desses católicos mais tradicionais no meio empresarial? estar proporcional na sociedade? Sim, sim, sim. Acredito que hoje isso vai se dar em todas as esferas da sociedade no Brasil. Está acontecendo. O que acontece, veja, no Brasil é que o Brasil está com igrejas lotadas no Brasil inteiro. Nós temos pessoas estudando catolicismo que eram inimagináveis. Nós temos pessoas discutindo monarquia que eram ideias inimagináveis em outra época. E eu vejo, sim, um renascimento católico no meio empresarial brasileiro. Agora, ele está todo, como todo esse movimento católico no Brasil, em fase incipiente. Mas é fascinante porque é muito mais do que era antes. Isso é muito chocante para mim. As igrejas que eu frequentava eram vazias. Agora tem filas para fora. Todos os lugares que eu visitei no Brasil e eu rondei muito o Brasil... E é incrível que são de jovens. Isso eu também tenho notado. São de jovens. Quando eu era criança, as igrejas eram lotadas de velhos. Hoje eu estou lotado de jovens. Quando eu me converti, voltei a frequentar a igreja, 2011, 2012, era vazio, só tinha idoso. Só tinha idoso. Agora as mesmas igrejas estão cheias de filas de jovens. começam a mistério dentina no Brasil. Tem fila de pessoas? Tem. Onde eu frequento, tem fila. As pessoas às vezes não têm... Tem que ficar de pé. Não cabe. As pessoas não cabem. Não cabe. Isso está acontecendo no Brasil. E eu, por exemplo, fui na mistério dentina em Portugal. Uma galera me reconheceu. Falei, ah, o Guilherme. Olha, porque eles estão vendo um material brasileiro. O material brasileiro, um monte. Então, assim, nós fizemos... Eu dei uma palestra... Eu dei umas coisas... Cinco palestras em Portugal. Tinha umas 100 pessoas no Porto, umas 100 pessoas em Lisboa. Um conjunto de 100 pessoas para cada palestra. Porque, para Portugal, são públicos amplos. Todo mundo discutindo monarquia tradicional, catolicismo e tal. E todo mundo assistindo o material do Brasil. Então, é muito curioso porque o que nós estamos acontecendo agora, o que está acontecendo hoje, o Padre Paulo Ricardo mesmo é um dos maiores canais católicos do planeta. E aí você tem toda essa atuação de tantos grupos católicos que são monarquistas, que são de mais variadas da natureza. Claro que tem as divergências e as rivalidades e as brigas entre eles. Seria estranho se não tivesse, né? Seria estranho se não tivesse. E sempre foi assim na história. Não obstante, mesmo tem gente, por exemplo, no meio mais tradicional, vai falar, ah, mas estranho o Frei Gilson, sei lá, que está com... Mas o Frei Gilson está botando 400 mil pessoas para rezar o terço às 3 da manhã ou 4 da manhã, não lembro agora, que é um horário absurdo, não faz o menor sentido. Tem 300 mil pessoas que rezar o terço, as pessoas... Não, eu não sabia dessa informação. O Frei Gilson... O Frei Gilson está botando um conjunto de pessoas... No Brasil se criou um termo que é impossível em qualquer outro lugar do mundo, que é o tradismático, que é o carismático tradicionalista. No Brasil, o único lugar do planeta. Ah, já faltou uma água aqui. Isso é impossível. Obrigado. O pessoal tem que entender que o Brasil, o absurdo, convive de uma maneira maravilhosa no Brasil. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. O Brasil criou o tradismático, entendeu? O Brasil simplesmente criou o carismático da missa tridentina com véu, entendeu? Só no Brasil isso é possível. É um negócio que é inconcebível. O Brasil tem umas coisas que só tem aqui. Só tem aqui. Mas nessa loucura, nessa sinceridade... Como protestante cumprir promessas em Aparecida do Norte. Total. Não, o que tem de aluno meu que é protestante e defende a monarquia católica não está escrito. Eu falo, cara, mas isso em outros lugares é impossível. Não é impossível. Mas aqui no Brasil é totalmente possível. Porque o Brasil... Como é que eles armam? No Brasil você não vai citar nomes. Mas como é que eles organizam a ideia na cabeça? Eu acho que o que acontece no Brasil é que as pessoas têm uma tranquilidade muito grande para combinar coisas na... As pessoas não se incomodam, não ligam. E é engraçado isso. Então, no Brasil tem muita gente que vai se proclamar. No meu canal é muito curioso. Tem gente que aparece e fala, cara, eu sou monarquista, monarquista e católico tradicional. Eu falo, cara, então... Eu vi um absurdo desse há muito tempo atrás. Mas o muçulmano... Tem pouco muçulmano no Brasil. Mas o muçulmano defendendo a monarquia brasileira. Claro, mas... Falando assim, não, o melhor seria do tempo... O melhor era o Brasil não ter perdido o Pedro II. É, eu acho que o Brasil... Hoje, eu estive nessa reunião do Jordan Peterson de mil líderes. A maioria do mundo é o golo-sexônico. Eu olhei para aquilo e falei, cara, estamos perdidos, entendeu? É um pior que o... Assim, a lista é um pior que o outro. E é realmente um pior que o outro. Assim, as discussões, assim, uma mais confusa que a outra... Você está falando dos palestrantes ou de quem assistiu? Ou os dois? Da narrativa mainstream que envolve palestrantes e a opinião oficiosa do negócio. No backstage, aí... No backstage, a coisa rolava numa outra... No backstage, era muito comum dos participantes. Desses mil, uns 300 chamavam assim e falavam, cara, essa linha que a galera está falando de proteger o liberalismo e blá, 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 não vai rolar. Então, no backstage, era mais... Fora do mainstream, era mais... Era mais divertida. A discussão era mais divertida, sem dúvida alguma. E aí tem de tudo. De ideias católicas, outras não, mas... Mas era mais empolgante, sem dúvida, a discussão. De qualquer maneira, a linha mainstream anglo-saxônica é a única discussão que tinha era como nós podemos proteger a democracia liberal. Não tinha muito fora isso como protegeremos o liberalismo em geral. Muito exótico, muito fraco para o tamanho dos problemas que estão acontecendo no mundo. E aí, olhando para isso, eu olhei o Brasil e eu discuti, tive com várias pessoas no Brasil, tenho com líderes e outros, e eu converso com as pessoas e eu vejo, olha, o Brasil, o nível da discussão está mais avançado, olha a discussão que a gente está fazendo aqui. Ah, tudo bem, é um trabalho restrito a uma parte do público, mas só de estar tendo essa discussão aqui, você não está discutindo isso, e isso está sendo discutido em vários lugares, está circulando várias discussões como essa no Brasil, já é insanidade para o padrão global, isso não está acontecendo em uma série de outros países. Às vezes tem um movimento católico tradicional, tradicional, entre aspas, no sentido de que há um tempo tem essa linha, mas não obstante, para a maior parte dos lugares e outros, o que está acontecendo no Brasil é fascinante. e nós estamos falando de números altos, são números muito altos. Tem um aluno meu que tem mais seguidores que o Jordan Peterson, no meu curso de empresários, ele literalmente tem mais seguidores que o Jordan Peterson na internet. Nossa, tem muita gente. É loucura, mas isso é Brasil, é um continente à parte, o Brasil é maior que a Rússia, que é em termos de economia, pujança econômica e população. Em população, sendo que a Rússia, todo mundo discutindo globalmente, o Brasil vai passando despercebido. É igual um cara que estava falando, não, os países nórdicos, porque eles são protestantes e eles são ricos. Aí eu parei e pensei, calma, calma, só um detalhe, porque a gente não está equacionando. O PIB da Argentina é maior que o dos países nórdicos, entendeu? Ninguém parou para pensar. Os países nórdicos são muito pequenos. A Finlândia tem 5 milhões de habitantes, a Inamarca também tem 5 milhões. É uma cidade brasileira. É. A Suécia não chega a 10 milhões. É literalmente uma cidade brasileira. Só somar tudo é mudar São Paulo em população. Exatamente, exatamente. Então, as pessoas estão perdendo o senso de proporção, é claro. Se você segregar também os 5 milhões mais ricos do Brasil, eles se brincaram e estão em uma qualidade de vida melhor do que os 5 milhões da Finlândia. Então, na verdade, o problema, as pessoas não estão enxergando a dimensão do Brasil por vezes. Então, o que é que eu entendo? E eu acho que do ponto de vista político, as pessoas estão muito preocupadas, mas o Brasil teve grandes despertares políticos e as pessoas enxergam os problemas políticos do Brasil e os problemas da oligarquia. Só um parênteses, Davi, se você seleciona lá, a gente vai pôr daqui a pouco aquele trecho do vídeo. Não, mas desculpa, pode falar. As pessoas enxergam os problemas políticos do Brasil em um nível de profundidade maior do que em outros lugares. Isso não quer dizer que tudo no Brasil está resolvido, maravilhoso. Gente, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é um movimento minoritário, mas ao menos tem muito empolgante. Em outras palavras, tem um pequeno movimento que eu não sei dizer quanto que ele é da população brasileira, mas ele é ascendente, ele é forte e ele é culturalmente pujante. E ele envolve o catolicismo tradicional. Não tem outro jeito de descrever isso. Porque no Brasil, a tendência católica que está surgindo na esteira nova é uma tendência fiel de fato à igreja e aderindo à tradição política católica clássica. A gente está discutindo aqui em monarquia. Nós estamos discutindo a filosofia de São Tomás ou pelo menos fazendo referência aqui a ela. É isso, entendeu? Essa é a linha que está sendo debatida. Muito difícil chegar no mundo logístico e falar não, monarquia tradicional católica filosofia tomista. Muitos deles, você até fala isso, eles ficam, eles demoram um tempo até entender o que você está... Tem um bloqueio lá com isso. Tem um bloqueio, tem um bloqueio. E aqui nós estamos mais avançados. acho que as pessoas confundem a situação eleitoral do Brasil com o cenário de renascimento cultural que está acontecendo. Então, já que pegando aqui um gancho de liderança e de política, gostaria que você comentasse a esse trecho do Marcelo Frazão. Vamos lá. Então, você concorda que o Bolsonaro, o homem enviado de Deus, a maior figura da história da humanidade, que eu acho que é o que ele disse aí, né? O Bolsonaro... Esse é muito bom esse trecho porque assim, é tão manifestamente falso, né? O problema é... vou tentar formular de uma maneira que até o maior apoiador do Bolsonaro do planeta entenda. O Bolsonaro, falando sinceramente, se ele mandasse trocar o piso do Palácio do Planalto, era capaz de ele não conseguir. Não por uma falta de capacidade do Bolsonaro, mas simplesmente porque o funcionário era capaz de falar não vou trocar, não ligo. As pessoas subestimam o quanto... E aí, por isso que eu acho que o diagnóstico é muito errado. O quanto sem poder era o governo Bolsonaro, entendeu? Todo mundo está julgando como se ele tivesse um poder irrestrito, o que não é real. Não tem poder. E essa discussão de poder, ele é muito relevante porque quando você pensa um... Carlos Magno, não é só que ele tomou o poder, é que ele tomou o poder ele tinha o poder, ele exercia o poder, ele efetivamente exerceu o poder para a transformação de todo o seu reinado e para a expansão do seu reinado para a Europa como um todo. A diferença de... Isso sem entrar na discussão da... Em primeiro lugar na análise política, nós temos que entender o quanto o cara tinha de poder real, o quanto ele foi capaz de tomar o poder efetivamente. E na medida em que... Porque aí alguém poderia argumentar o contrário, e falar, não, o Bolsonaro tinha muito poder, mas aí é um pouco insano porque se o Bolsonaro tinha toda a visão do que fazer e ele tinha todo o poder, efetivamente nós deveríamos ser visto uma transformação muito mais intensa do Brasil, adequadamente. Se ele tem o poder e tem a visão, se segue que ele vai conseguir efetivar. Ele vai falar, não, mas ele não conseguiu, então, se ele não conseguiu, aí travaram o que ele ia fazer. Logo, o que o Bolsonaro estava me dizendo é que ele não tem poder. E esse problema é um problema endêmico à própria estrutura de governo, porque toda a estrutura de governo ela é feita na estrutura atual desde 1889, de maneira mais notória no sistema atual, ela é feita para que não se exerça poder da maneira como nós estamos imaginando, em outras palavras, que não se dê uma guinada tradicionalista a partir do uso de poder na estrutura. Então, o problema quando a gente fala que o Bolsonaro é o maior líder da história da humanidade e tal, é que eu conseguiria listar uma quantidade muito grande de líderes que tiveram muito mais poder do que ele, para começar daí. E não só isso, nós temos vários líderes que tiveram poder e exerceram poder de uma maneira fantástica. Dom Manuel tinha poder, exerceu poder de uma maneira fantástica. Carlos Magno tinha poder, exerceu poder de uma maneira fantástica. São Luís tinha poder, exerceu poder de uma maneira fantástica. Carlos V, com seus defeitos, exerceu poder na maior parte do seu reinado, de uma maneira fantástica. Felipe II, a mesma coisa. Então, na verdade, nós temos ao longo da história uma grande quantidade de líderes que exerceram poder de maneira fantástica dadas as circunstâncias. Alfredo Grande, Eduardo Confessor, nos seus limites, porque foi, no fundo, um momento de instabilidade gigantesca na Inglaterra, que é São Eduardo Confessor, que, aliás, é a abadia de Westminster, quase ninguém sabe. Era a igreja de São Pedro, com o túmulo de São Eduardo Confessor, que é o rei da Inglaterra. E agora tem uma homenagem ao Nelson Mandela. Algumas coisas assim que são... Nossa, eu não sabia que o Nelson Mandela... É, tem uma homenagem lá. Mas, enfim, nós temos uma lista muito vasta. Eu vou me eximir de alguns da... de citar alguns do século XX, mas nós temos uma lista muito vasta de pessoas que foram muito além em termos de exercício de governo do que é o Bolsonaro. e, efetivamente, se a pessoa é muito bolsonarista, o mínimo que ela deveria conceber é a ideia de que o Bolsonaro não teve poder para governar em um sentido mínimo de eficácia. É, a frase é tão sem noção que não... Quanto ao Bolsonaro ser o maior líder, o homem da história humana... Não, eu sou o cara que aturei. Ele falou de liderança, né? O maior líder da história humana... Isso simplesmente é irreal. O Dom Manuel foi um líder maior que o Bolsonaro, para pegar um exemplo simples. O Dom Manuel fundou o nosso país. O Bolsonaro, não. Então, assim, não é tão complexo. E eu não falo isso contra, assim, eu, em princípio, sabe, Marcelo? Eu brinco que eu... Eu tenho duas brincadeiras que são em sentido oposto, mas que acho que encaixam para esse caso. Um, eu, em princípio, apoio tudo que é a direita em contraposição que é a esquerda por princípio, assim. Falar, cara, olha, é mais a direita... Na dúvida, tem um cone mais a direita. Eu vou com o cone porque eu prefiro que seja menos... Eu prefiro ser destruído... É não ser destruído de maneira assintuosa. Então, eu vou com... Então, em princípio, eu não sou contra nada à direita. Não quero dizer que tudo à direita é bom, sabe? O que eu quero dizer é que, na dúvida, a gente vai na linha à direita. E tem uma outra frase que vai aparecer, o oposto do que eu acabei de falar, que é... Eu não compactuo com nada à esquerda do Carlos Magno. Aí eu falo, cara, o que você quer dizer com essas duas frases que são, a princípio, contraditórias? Bom, é que, obviamente, são aspectos distintos, né? Então, na dúvida, no princípio do pragmático, você vai com mais à direita no pragmático. Isso é necessário. É claro. Você não dá para votar no PT, claro. Isso. Então, você vai pragmaticamente com mais à direita. No sentido que nós deveríamos ter, a esquerda do Carlos Magno não me interessa porque tende para palhaçada. E a palhaçada que eu quero dizer é não ter poder real, não exercer poder monárquo, não descentralizar o poder. É maravilhoso falar isso porque também todo mundo, todo mundo, quando você descreve isso, fica confuso. Falar, como assim, Carlos Magno? Qual a sua posição política? Falar, cara, não compacto com nada à esquerda do Carlos Magno. É que às vezes a pessoa também não conhece muito a história de Carlos Magno e a pessoa fica confusa. Agora, se o Bolsonaro quiser estudar Carlos Magno e quiser ter aula de liderança e quiser se inspirar em figuras de grandeza histórica, eu recomendo fortemente. Recomendo fortemente a todos os líderes políticos. Quero ser um líder de direita. Se inspirar em Carlos Magno. Ao invés de você ficar, ao invés de ficar se inspirando em líderes, faça o que todos os líderes da história fizeram. Estude Alexandre o Grande, estude Júlio César, estude Carlos Magno, estude São Luís, estude Carlos V, estude Felipe II, estude Dom Manuel, estude os grandes, os líderes que, tanto do ponto de vista de eficaz do ponto de vista de aderência à lei natural e de grandeza do caráter moral, estude esses nomes. E aí, o Alfredo Grande, que eu citei, conheça esses grandes homens e eles vão te dar uma luz, Dom Pelágio, sei lá, figuras heróicas da história, e eles vão te dar uma luz sobre o caminho para o qual você deveria seguir. a história dos presidentes e a história dos presidentes recente, ela vai te dar muito menos luzes do que a história desses outros grandes líderes, muito menos, inclusive para hoje, eu estou bancando que para hoje, olha, com todos os defeitos, porque ele fez coisas malignas ao longo da vida e é uma figura muito complexa que entraria em uma longa discussão. Mas Napoleão, uma coisa muito notória dele, eu estou lendo vários livros sobre Napoleão agora, documentos, estou lendo de tudo, pegando todos os períodos da vida dele. Napoleão que prendeu dois papas, sabe, que é um negócio que levou ideais à revolução para vários lugares. Então, considerando que Napoleão levou ideais revolucionários para vários lugares, Napoleão, claro, era uma figura muito dual também que tinha um outro lado dele. Napoleão, as conquistas dele se deram com ele, estudando Júlio César, Alexandre, ele literalmente emulou em 1800, ele estava anotando como que Alexandre fazia para ganhar as batalhas e ele estava copiando Júlio César e Alexandre ele se inspirou em Carlos Magno. Muito, ele falou que era o sucessor dele. Exatamente. Na fase tardia, eu estou com umas cartas do texto do Napoleão do leito de morte, quando ele se reconcilia com a igreja, quando ele se reconcilia com a igreja. Esse Napoleão da morte aí é bem católico em vários aspectos, que é muito curioso, porque ele fala, inclusive, olha, olha como é vão, olha como são vãos os impérios sem Jesus Cristo. Os meus soldados mesmo já me esqueceram. Então, Napoleão do final da vida, da morte, que recebeu os sacramentos, que escreve e fala, eu conheço os homens, Jesus Cristo não é apenas um homem. Então, esse Napoleão do final da vida, mesmo ele reconhecia o quanto era vão, o quanto ele foi vão ao longo da vida. Mas é curioso, porque milhares, às vezes mil anos depois, mais de mil anos depois desses líderes, ele está literalmente usando os princípios desses líderes do passado, o próprio Carlos Magno, e eles estão funcionando em 1800. Então, quando a pessoa se inspira em líderes pequenos da história, ela deixa de ter eficácia na visão dela para a política. Então, para os líderes de direita do Brasil, a minha dica seria se inspirar nos grandes reis da história, nos grandes líderes e não em figuras menores. Mesmo para os empresários, a gente falou de empresários, no entanto, eu não foco nos empresários, nos modelos de empresários, eu posso citar exemplos de empresários em eficácia e medidas concretas de empresa e funcionam. Mas muito melhor do que usar os empresários de sucesso para formar empresários, é melhor esses grandes líderes, é melhor usar Carlos Magno para formar os empresários do que eles se inspirarem em outros empresários. É o Musk, não tem dúvida. Entendi. A compra do Elon Musk do Twitter é exemplar sobre alguns aspectos. Não obstante, eu me interesso muito mais para as pessoas seguirem em São Luís do que o Elon Musk. Me interessa muito mais. Certo. Vamos agora passar para perguntas. Claudio Chade, obrigado, Claudio Chade. O Claudio Chade mora no Canadá, que agora está sofrendo sobre a agenda woke. Então, ele comenta, um belo encontro. Assim que finalizar o meu curso, o EVH, vou comprar o curso de filosofia seu. Um grande abraço do Vancouver. Meu canal é Claudio Furcanada no YouTube. Obrigado, Claudio. Ainda nós vamos ter uma conversa online sobre o Canadá e sobre essa agenda woke. Um abração para você. O Canadá é um dos casos mais avançados de agenda woke. e agora estão com eutanásia para jovem, assim como o projeto. É um grau de insanidade. É incalculável. Jonathan Gonçalves, obrigado pelo superchat. Guilherme, boa tarde. É um vínculo entre monarquia como sistema de governo e a teleologia? É teleologia ou teologia? Ele escreveu teleologia. Aí são duas coisas diferentes. Teleologia e teologia. É finalidade, né? É finalidade. A monarquia é um sistema que ajuda a conduzir as pessoas para uma finalidade. Se a finalidade for mais elevada que a Deus e, portanto, o fim de toda a eudaimonia que é a elevação das almas, aí você vai ter uma figura de grandeza e você vai ter um monarca melhor. Então, por exemplo, na figura de Napoleão, segundo ele próprio, ele foi um grande conquistador, o que eu admiro em certo aspecto. No entanto, há um alto grau de vaidade, segundo ele próprio e essa vaidade se manifesta de dois modos. Levando adiante ideais da revolução que são manifestamente malignos. Dois, levando adiante um projeto pessoal em detrimento de um projeto de grandeza e engrandecimento das almas. Quando você, mesmo que você seja, então, um conquistador grande, se você não tem a finalidade última no próprio Deus e na grandeza da alma das pessoas, o final é trágico. E um líder, assim como, e Napoleão conta, sobre Alexandre, que também tem um final trágico. Ele cita, inclusive, Alexandre como modelo do que aconteceu com ele. Morreu novo. O império foi fragmentado. O império foi fragmentado e tal. E Napoleão usa como exemplo que sem Cristo, isso Napoleão falando, olha só que curioso, sem Cristo a coisa não vai. Ele está falando, olha, sem Cristo no final não vai, não anda. Então, a finalidade última de um governante diz muito sobre onde ele quer chegar. Quando você vai gerir uma empresa, uma família, qualquer outra coisa, também. qual é a sua finalidade última? Se a sua finalidade última é materialista, você tem um teto baixo e você não vai ser um líder em última instância. Por quê? Monarquia, em última instância, é entregar a vida por Deus. Porque toda autoridade vem de Deus, o verdadeiro rei, o maior rei, é o Cristo, que é rei de todas as pessoas. e essa monarquia celeste do Cristo engrandece a nossa alma. Então, em última instância, entregar a vida por Cristo é o maior ato monárquico que tem. Essa é a teologia mais elevada que eu consigo imaginar. Tá certo. Alta Linguagem, obrigado pelo Superchat, Malboro e Miorin. Eles estão convidando você para um debate sobre monarquia versus libertarianismo. Sim, sim. Se você aceita? Eles insistem, né? Eu estou evitando, porque eles querem me convidar um jeito mais elegante seria não fazer o vídeo falando, ó, o Guilherme é fraude, já seria uma boa forma de começar o convite. Eu, veja, eu vou levar em consideração o pedido deles de conversar também, eles são bem insistentes, eu acho que a... Se quiser, aqui está de portas abertas, aliás, ano que vem teremos outros debates aqui. Vamos colocar uma questão sobre isso. não me interessa, sinceramente, colocando bem claramente, levantar todos os sistemas considerando qualquer grau de vaidade, qual é a linha que está certa. Se for para nós conversarmos, eu sinceramente quero que as pessoas encontrem a luz da verdade e que elas encontrem o melhor caminho. Eu não estou interessado em treta da internet, eu não estou interessado em coisas que vão chamar a atenção, eu não estou interessado em se quer crescer o seu público, sinceramente, eu não ligo para esse tipo de coisa. Então, o perfil treta da internet me desagrada por princípio. Eu não me incomodo de debater o tema libertarianismo, monarquia. Tendo em vista a ideia, se não aparecer... Essa história, para mim, o contexto, eu lamento em certa medida, porque eu não me incomodo. Para mim, debater é tranquilíssimo. Você chega aqui agora quando você debater o tema, entendeu? Falar aqui agora, a ideia de sentar e debater, para mim, é clara como a luz do dia. Mas me desagrada tremendamente esse ânimo online, tipo as tretas da direita, e blá, blá, blá. Isso me desagrada num nível que eu não consigo conceber ou imaginar, porque eu acho barbárico. E eu, francamente, não acredito em ideal de democratizar... Agora, vamos democratizar o debate. Eu não estou interessado nisso em nenhum nível, como fica claro. Seria uma contradição. se nós defendermos a monarquia, democratizar, fica uma coisa meio estranha. Então, eu não sou indisposto a debater o tema, zero. Não tenho receio de debater o tema, pelo contrário, na verdade, tenho uma confiança altíssima. Não obstante, eu zelo para não entrar num modo tretas da internet que eu não estou interessado em entrar. Isso eu zelo bastante. Bom, isso é um sim ou não? Então, isso não é nem um sim nem um não. Isso é uma... Eu estou bem disposto a conversar com eles. Se vocês quiserem conversar comigo, eu estou absolutamente disposto a conversar com eles. Inclusive, previamente, é o convite do debate. Então, antes, se vocês quiserem conversar comigo... Então, está aí, Miorinho, já vai. Conversa com o Guilherme. Se vocês conversem comigo, a gente conversa, entendeu? Agora, isso, eu estou disposto primeiro. Inclusive, se vocês quiserem debater primeiro anonimamente e depois levar para o online, super disposto. você sabe que é uma coisa engraçada porque o ponto é o seguinte, o que está certo ou não. Se o ponto é, ah, não, vamos gerar uma audiência com o negócio. Cara, então, eu não estou interessado nisso, sinceramente. Se o ponto é a gente chegar em uma conclusão, eu estou. Então, por isso que não é assim nem não, entendeu? Sendo bem aberto, é isso. Bom, mas está aberto para conversar com eles. Claro que estou aberto para conversar com todo mundo. Inclusive, não me incomoda para conversar com ninguém. João Paulo, obrigado pelo superchat e o seu comentário tem muito valor porque vai entrar numa coisa que nós comentamos aqui. Abraço aos dois, excelente episódio. Sou calvinista, o João Paulo falando, e acredito na tradição católica do Brasil. É isso, estou falando. Porque é daí que viemos nossas raízes. Nossas raízes estão no catolicismo e se não valorizarmos isso, seremos uma nova França moderna. Pronto, é isso. Quer dizer, o Brasil, gente, o Brasil é invencível. nós vamos por essas coisas que eu tenho muito otimismo no Brasil, entendeu? É porque o brasileiro tem uma intuição da tradição monárquica católica muito forte. Basicamente, ele tem essa intuição, ele tem no coração dele essa intuição. O Brasil foi fundado por uma missa, né? O Brasil foi fundado por uma missa. Foi católico. Duas ainda, né? O filho de Portugal. Duas, duas. É muito forte. Muito forte. Coelho, obrigado pelo superchat de novo membro. Guilherme, eu gosto de seus ideais, porém, não consigo ver isso na prática no mundo ocidental. Até acredito na volta da tradição católica no Brasil. Deixo aqui minha pergunta. Como a tradição vai voltar se homens tradicionais não reproduzem ou reproduzem pouco? Ele está dizendo produzindo material, conteúdo? Eu não entendi de o que ele quer dizer com isso. Eu acho que justamente está em ascensão esse conteúdo. Agora, a forma como volta, eu não acredito que vai ser de uma maneira legitimista, não. Não acho que volta na linha tradicional. Eu acho que o jeito como volta... Eu vou te dar dois exemplos contemporâneos de mudança política que estão acontecendo. Eles são tímidos ainda, mas eu enxergo neles em muitos aspectos o futuro. Que são Hungria e El Salvador. Então, entenda, em El Salvador claramente está mudando o governo, sabe? Visivelmente, o governo está mudando. Mudou radicalmente. Radicalmente. Na Hungria, também está mudando o governo. Você vê claramente que El Salvador e Hungria estão resolvendo problemas que outros países em volta deles não conseguem resolver. É bem concreto, é bem pragmático e a maneira como está se dando é sutil em alguma medida. No entanto, claramente, El Salvador e Hungria estão indo para uma direção mais monárquica, não alinhada com essa tradição cultural necessariamente. No entanto, claramente, para uma direção mais monárquica do que o que era antes. Visivelmente. Eles não usam esse nome, eles não estão alardeando, mas está acontecendo. E os outros países em volta estão olhando e falando, caramba, o El Salvador zerou o crime, a Hungria é uma das únicas que está melhorando economicamente e efetivamente combatendo a crise de natalidade da Europa. e isso para mim é só a primeira pedra de um negócio que é inevitável, que o mundo está inteiro migrando para um modelo em que formas oligárquicas e gessadas não vão conseguir endereçar realidades como crime, imigração, não é tanto o caso do Brasil, mas na Europa isso é muito forte, fertilidade em geral. Então, eu diria para você que a restauração monárquica, ela, a cada dia que passa, vai ser uma alternativa mais natural, se não necessariamente com esse nome num primeiro momento. Então, acho que isso, acho que o nome não está em alta, mas a ideia está em alta. Está certo. Aí é uma questão de você usar o nome para a ideia e daí se alimentando as coisas. Homem, sobrenome, não entendi aqui, mas ele é de Recife. Obrigado pelo superchat. Quando o Guilherme vem a Recife palestrar para a confraria Dom Vital? Ué, o dia que eu olhar a minha agenda, o dia que estiver em Recife vai ser um prazer imenso. O pessoal lá de Recife é muito gente boa, vale muito a pena ir. É minha alegria, eu estou disposto a tudo. Você mandou coisa para mim ou não? Só está a ver. Então, está bom. Então, tem aqui umas outras perguntas mais conceituais. Como o líder é formado? Qual a relação entre paideia e arete grega? A formação clássica envolve o seguinte, primeiro a formação vai desde a dieta até a formação espiritual. Então, o primeiro ponto é a melhora da dieta, da alimentação, da hidratação, coisas essenciais. Depois, a formação física, fortalecimento, até a luta, que eu sou um entusiasta. Eu acho que os líderes deveriam lutar. Arte marcial. Eu sou um grande entusiasta do jiu-jitsu, por exemplo, que é a arte marcial brasileira que dominou o mundo. E Platão era campeão de wrestling. Todos os clássicos lutavam. Todos esses nobres que eu citei lutavam. Era simplesmente parte da formação e nós perdemos. Porque isso forja a coragem, porque isso deixa o cara disposto a enfrentar desafios e lhe dar a sua pressão. Então, eu diria que tudo começa com formação física. Primeiro o cara começa a cortar essa degeneração moderna, começa na dieta. Hoje, a testosterona média dos homens baixa 1% por ano, que é uma loucura. Em grande parte por causa de óleos vegetais, outras coisas que estão literalmente nos alimentando com essas coisas. Cortaria isso. entraria em um esquema de luta. Depois vem uma parte de formação familiar, fortalecer vínculos familiares, ter famílias mais sólidas, famílias estáveis, melhorar a economia, juntar patrimônio, saber empreender, saber criar empresas, saber organizar atividades, saber ter mais ativos do que passivos em termos econômicos. Aí você vai entrar na formação intelectual, trivium e quadrivium, as artes da letra, as artes do número, ter um domínio da linguagem, restaurar a música clássica, restaurar a música medieval, ter uma visão de cultura clássica nas mais variadas áreas, o domínio da filosofia ética, política, o conhecimento profundo da história, segundo um viés, da história com sentido redentor, não a história materialista. E, por fim, a formação espiritual, que envolve a vida contemplativa e a vida sacramental, as duas, obviamente, extremamente conectadas. Então, a formação perfeita clássica vai do fortalecimento do fortalecimento da pessoa do ponto de vista material até o ponto de vista espiritual, que isso tudo é simultâneo. Então, seria a vivência, o equilíbrio de um elemento econômico, familiar, intelectual, partindo do essencial, arte da letra, arte do número, filosofia clássica, vida sacramental, vida religiosa, vida espiritual. Não consigo enxergar nenhum outro projeto que não passe por todos esses líderes. Aí você fala, pô, mas isso aí é uma vida. Pois é, é que a liderança é o sacrifício de uma vida inteira para liderar e para um nível de desenvolvimento que você não vai ser necessariamente mestre ou especialista em tudo isso, mas que você vai conseguir inspirar qualidades em várias pessoas. Então, esse seria o ideal que eu colocaria. existe uma faixa de idade para boa liderança, não existe? Como assim? Eu já ouvi isso daí, determinadas idades seriam mais convenientes para outras. Quando a pessoa já é, tem uma certa vivência. Não, não estou dizendo aquela pessoa que criou uma empresa. aí sim, jovem, batalhou e tal. Mas como é que você vê a questão da idade para gerir uma empresa? É assim, já que demora muito tempo para ter essa formação clássica que você está falando. É assim, a idade para começar a se formar é o mais cedo possível. E a formação vai ser útil para quem vai se formar desde mais velho, porque a formação vai ser perpétua. É isso que eu falo, uma formação perpétua, até a morte. Quanto mais cedo a pessoa começar, melhor. a fase ideal para governar é ali, Aristóteles fala ali por volta dos 40 que para a época deles era uma idade mais avançada do que para hoje, em outras palavras. A liderança de uma nação, de uma polis, seria o cume de uma vida de sacrifício, seria o topo de uma vida de sacrifício. então a coroação de uma vida inteira entregue a lutas. Então assim, é que no mundo real, tudo é mundo real, mas assim, na prática, no dia a dia, a perfeição não se dá, entendeu? Você não consegue parar e formar o cara. Agora, idealmente, o líder é forjado desde o mais cedo possível e aí, quando ele vai subindo na liderança até ter o auge da maturidade, depois dos 40, 50 anos, ele teria o auge da sua liderança. Porque Aristóteles critica muito as paixões da juventude que atrapalham, então não é por isso que eu perguntei. Por isso que eu... Mas por outro lado, também Aristóteles fala... Exatamente. Por outro lado, também Aristóteles fala... Não, ser governado para o jovem é uma péssima ideia. Por outro lado, você tem que ser governado para pessoas maduras. Por outro lado, a formação do líder começa o quanto mais cedo, melhor. Também fala isso Aristóteles. Então, eu sou obrigado para conciliar as duas ideias de que você tem que formar o cara ao longo de muitos anos para ter a liderança madura. Agora, a realidade que nós vamos ter é a seguinte, muitos... A geração boomer, muitos vão morrer e a geração millennial, que é a minha, vai assumir postos de uma maneira desproporcional à sua idade. Porque muitos millennials, estão herdando direto dos boomers sem passar pela geração X. Esse é um fenômeno, é um dos maiores fenômenos de transferência de patrimônio da história humana que vai acontecer agora. Você acha que vai ter uma quebra de desempenho nas empresas por causa disso ou não? Eu acho que a geração millennial vai significar uma quebra, vai ter alguma quebra, sempre tem. Toda mudança de gênero nacional, lembrando que esse começo de cultura woke, muita gente não equaciona isso, tem provavelmente muito a ver com a transição, a morte da geração que viveu a Segunda Guerra Mundial e a ascensão da geração millennial. Então, Barack Obama foi eleito nesse contexto e a ascensão da cultura woke tem tudo a ver com isso. A minha geração entrou em cena e uma geração que era a última geração pré-guerra morreu. isso dá um surto de progressismo global quase incalculável. Porque o nível também de... o nível de direitismo, entre aspas, da geração pré-guerra é inconcebível para a geração boomer. Inclusive, foi a mais velha. A geração boomer é considerada uma geração menos tradicional pela seguinte e pela anterior. e ela virou a geração mais à direita remanescente do Ocidente entre 2008 e 2012. E ela, na realidade, foi o burro de carga nos Estados Unidos, né? Foi, foi o burro de carga. Ela que fez a gestão da riqueza americana no pós-guerra, né? Foi, ela que fez toda a gestão do pós-guerra e, na verdade, ela é a geração do pós-guerra. E aí, o detalhe dessa geração do pós-guerra é que ela consolidou o sistema atual também. E agora, ela vai se aposentar. A geração millennial vai ter uma quebra gigante porque a geração millennial tem uma disparidade gigantesca de performance entre pessoas. Tem millennials muito bem-sucedidos, tem millennials muito mal-sucedidos. É uma geração muito dispara. O problema maior, ainda, acho que nem sequer vai ser a geração millennial. Vai ser o outro problema que é o seguinte. A geração Z não entrou no mercado de trabalho até agora. E ela está com um cara que ela tem uma dificuldade imensa de entrar, entendeu? É o neném, né? E aí, é um problemaço porque, assim, a minha geração com defeitos, ela entrou já no mercado de trabalho. Ela está trabalhando. Então, ela vai continuar tocando a coisa. O estranho é que ela vai contratar quem, porque a geração imediatamente seguinte não trabalha. Então, eu acho que o efeito, não só você vai ter uma quebra de responsabilidade da liderança, que vai ser um efeito, mas esse efeito vai ser menor em comparação com o outro, que é, vai ter uma ausência de mão de obra qualificada inimaginável. Então, você vai ter líderes jovens incapazes de ser obrigados a contratar gente mais jovem, muito pior do que eles mesmos. esse é um fenômeno que tende a acontecer nas empresas, já está acontecendo. Esse é um estudo interessante, esse estudo geracional, né? Muita gente dá pouca importância para isso, mas... Não, e para as empresas, eu acho, e para a sociedade, eu acho muito fascinante eu tendo a enfatizar isso, porque esse salto de transferência de patrimônio vai ser gigante. Hoje, você já está reparando, o Mark Zuckerberg é da minha geração. O Zuckerberg é literalmente da minha geração. E o cara está ali, está lá no poder, e você está vendo isso em geral. Então... Porque os milênios tiveram uma vantagem muito grande em comparação a outras gerações, que é... Nós tivemos a maior sorte... E a minha geração é irresponsável. Acabei de fazer uma live chamada Geração Friends, entendeu? Falando que a minha geração é idiota. Não que a minha geração é idiota como um todo, mas que a minha geração incorporou elementos idiotas da cultura pop e isso corrompeu o imaginário dela. A minha geração também tem... Muitos desse renascimento educatório passam pela minha geração também no Brasil. Mas um dado curioso. A geração milênio, ela teve uma vantagem muito grande em comparação às outras, que é... Ela teve acesso à internet logo depois que ela fez 18 anos, 20 anos. Então, ela não foi criada necessariamente com a internet, mas ela teve acesso na juventude e conseguiu se desenvolver com a internet. A geração X, ela... Quem é desproporcionalmente mais bem-cedido na geração X são pessoas que eram no meio de tech lá atrás. Aquele pessoal que estava lidando com a assembly e tal. São pessoas que anteciparam o boom da tecnologia e aí, portanto, estavam presentes para ele antes da maior parte das pessoas. Então, é o caso do Elon Musk, é o caso dos fundadores de tech, vários. Você consegue reparar que da geração X, quem era da tecnologia teve uma desproporção em sucesso em cooperação com o outro. A geração Z pegou uma outra geração muito pior, porque é o pior cenário. Ela foi exposta à tecnologia quando ela nasceu. Pior cenário possível, porque ela cresceu com o tablet. Então, ela não teve os benefícios do uso profissional da tecnologia e ela teve todos os malefícios do uso da tecnologia muito, muito cedo. Então, a vantagem da geração X hoje é que ela não teve os malefícios da era digital e ela é mais madura. A desvantagem é que ela demorou para entrar no meio online e isso criou uma desproporção em certos cargos e outras coisas. A vantagem da geração millennial é que em termos de uso da tecnologia ela entrou na melhor fase. No entanto, ela é uma geração notoriamente tem uma proporção muito alta de progressistas e de pessoas que são irresponsáveis. Então, vai ter uma disparidade gigante agora. Na geração Z, a uso da tecnologia excessiva fez com que ela tivesse muita dificuldade de entrar no mercado do trabalho. Então, esse é o cenário que eu tendo a enxergar hoje para as três gerações principais que a gente vai ver no futuro. Muito bom. Passar os patrocinadores de novo, Davi. Então, temos a Escola da Verdade Histórica resgatando a verdade dos fatos. B-Way, método de idiomas do inglês, melhor dizendo, do Jonas Bressan, você que não sabe inglês está perdendo tempo. Nosso método de estudo, método ler. A Guardian Trust Capital para investimentos e formar uma trust no exterior para sair o dinheiro do risco do Brasil. E também, recomendo também o doutor Daniel Toledo para questões de visto e migração tanto para os Estados Unidos como para a Europa. Todos os links estão na descrição. Bom, chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Muito obrigado, Guilherme, Que isso, a alegria é minha. E se você quiser as últimas palavras fazer um convite para o seu canal, para o seu curso, fica à vontade. Não, agradecer o convite, é uma alegria. Quem quiser ter mais contato, hoje eu tenho dois trabalhos mais ativos, que são o Instagram, então, Guilherme FCL Freire, e meu YouTube, que é Guilherme Freire, a maior parte do meu conteúdo está lá. Meu principal curso online é o Filosofia do Zero, está ali em filosofiaduzero.com.br. Aqui tem uma metodologia de estudo da filosofia, tenta beber dessas fontes clássicas, ir em uma linha pedagógica, porque uma das dificuldades que eu vi era que muitos cursos de filosofia não tinham uma linha pedagógica, não era muito claro como você faria para chegar do próximo ponto. E a minha ideia é que os alunos consigam ler todos os diálogos de Platão, depois Aristóteles, depois Agostinho, depois São Tomás, que eles consigam realmente ler de fato as obras. E hoje nós já temos uma comunidade ativa com milhares de alunos muito engajados, e estou muito feliz com isso. E o Em Busca da Verdade não tem online, não tem nada. Quem foi empresário e tiver interesse tem que falar com o meu sócio Gabriel Kanner, que é K-A-N-N-E-R. Também não estou na vibe de colocar online nada, para mim ele vai continuar da maneira que está, que é o contato pessoal focando efetivamente tentar ajudar as pessoas e construir líderes melhores. Mas é isso, então o meu trabalho é o YouTube, Instagram, Filosofia do Zero e de maneira mais especial seguir empresário e procurar o meu sócio. Ok, então mais uma vez obrigado. Guilherme, agradeço a todos que assistiram, que nos acompanharam, especialmente aqueles que fizeram perguntas e nos brindaram com o Super Chat. Obrigado a todos e estaremos de volta para mais um Carnavelas Cast na próxima quinta-feira, depois de amanhã. Então, até logo, obrigado. Boa. Foi, Davi? Foi. Maravilha, obrigado. Não que é isso, a alegria é minha.